Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 30ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Vamos aqui para os comunicados de hoje. Nesta quinta-feira, dia 20, a ANEL vai celebrar um acordo de cooperação técnica com o Banco Central do Brasil. O objetivo desse instrumento é viabilizar a utilização da ferramenta de pagamento do Banco Central, o PIX, nas faturas de energia elétrica, facilitando ainda mais o pagamento da fatura, em especial para o consumidor sem acesso a serviços bancários. Na próxima segunda-feira, dia 24, encerra-se o prazo de contribuição da consulta pública 42-2020, que é aquela referente ao mecanismo de compensação de sobras e déficit, MCSD, e do MVE, das regras de comercialização de energia. E, para finalizar aqui nossos informes, e dando continuidade à divulgação dos principais serviços da ANEL para a sociedade, vamos apresentar um vídeo sobre consulta processual, mais um importante instrumento de transparência da agência, em que o interessado pode consultar o andamento de processo e documentos por meio do site da ANEL. Então, peço à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Você pode acessar os documentos e processos da ANEL sem precisar sair de casa. Basta acessar a página Processo Eletrônico, com serviços de consulta de documentos da agência. Acesse o serviço do processo eletrônico dentro do site da ANEL e confira na página os tutoriais sobre como utilizar esses e outros serviços relacionados ao processo eletrônico da ANEL. Em Consulta Processual, o usuário pode acessar o conteúdo e acompanhar o andamento dos documentos e processos administrativos da agência. No primeiro acesso, é necessário realizar seu cadastro e gerar uma senha. Você pode receber ainda notificações sobre atualizações no andamento de processos ou documentos de seu interesse. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Está sem som. Perdão. Obrigado, Ricardo. Concluído os informes, nós temos aqui, senhores diretores, um conjunto de três atas para serem aprovadas. Então, eu vou submeter primeiro a votação, a aprovação da ata de nossa 27ª Reunião Pública Ordinária, que aconteceu no dia 28 de julho. Então, em votação a ata da 27ª RPO. Doutor André, me surgiu aqui uma dúvida se eu estava presente nessa reunião do dia 28 de julho. Estava não, doutor Júlio. É. Foi nas suas férias, né? Foi, exatamente. Foi na semana que eu estava de férias. O senhor estava gozando do direito constitucionalmente que lhe é facultado descansar? Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Bom dia, senhores diretores. Eu também aprovo a ata da reunião. Eu também aprovo a ata e, diante da concordância de todos, declaro que a diretoria do ANEL aprova a ata da 27ª RPO. Aí, na sequência, senhores diretores, tivemos a 28ª RPO, em que não houve deliberação e a ata se constitui na homenagem que foi feita ao servidor desta casa, Gustavo de Paiva Vaz. Então, subimento, senhores diretores, a aprovação da ata da 28ª RPO. Eu voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Eu também aprovo a ata. Eu também aprovo e, portanto, declaro aprovada a ata da 28ª RPO. E, por fim, senhores diretores, submeto a aprovação a ata da 29ª reunião público-ordinária da diretoria, que foi realizada na última terça-feira, dia 11 de agosto. Voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, também tem minha concordância a ata. Eu também aprovo a ata. Também aprovo a ata e, portanto, declaro aprovada a ata da 29ª reunião pública-ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Solicito, então, que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, o de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos os senhores diretores, a senhora diretora, o senhor procurador e todos aqui que estão nos assistindo. Na 30ª reunião pública-ordinária da diretoria, do dia 18 de 8 de 2020, a pauta foi publicada, informamos que a pauta foi publicada com 47 itens, o bloco com 37 itens, do item 11 ao 47. Foram retirados de pauta os seguintes itens, 2, 3, 6, 7, do bloco 16, 17 e 44. Temos pedidos de sustentação oral para os itens 4 e 9, pedidos de preferência para o item 4. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e atos disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco, dos itens 11 ao 47, exceto os retirados de pauta, itens 16, 17 e 44. Na sequência, os itens 4, 1, 5, 8, 9 e 10. Era o que tínhamos a dizer, senhores diretores. Perfeito. Feita a explanação, então eu primeiro submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, está em votação o bloco. Voto pela aprovação. Senhor diretor, só antes de aprovar o bloco, vou fazer aqui só uma consideração antes dos diretores aprovarem o bloco. O item 19, que se refere a um pedido de reconsideração interposto pela CEA, Amapá, quando nós publicamos o voto e a minuta do ato, na quinta-feira, a minuta do ato tinha um erro material se tratava de um outro processo de nossa relatoria, que seria uma alteração de furnas centrais elétricas a respeito de um recurso. Na sexta-feira mesmo foi alterado, foi corrigido esse erro material e eu peço apenas dar ciência desse pequeno erro material, mas que fora de plano corrigido já na sexta-feira. Perfeito, doutor Sendoval. Foi corrigido e assim possibilitou o acesso a todos desde sexta-feira. Perfeito. Perfeito. Então, está em votação o bloco, não trouxe prejuízo a item 19. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco, senhores diretores. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E com a concordância de todos os diretores, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, então, pela aprovação dos itens do bloco da 30ª reunião pública ordinária de 2020. Solicito que o secretário-geral chegue o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 4. Processo 48.500.028.46, barra 2020, traço 21. Assunto. Proposta de abertura de segunda fase da consulta pública número 35, 2020, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação do artigo 6º do decreto número 10.350, barra 2020, que dispõe sobre os impactos da pandemia de covid-19 no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica. Diretora-relatora Elisa Basso Silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Bom dia a todos. A Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, classificou como pandemia covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Em 20 de março de 2020, o decreto legislativo número 6 reconheceu para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do presidente da República encaminhada por meio da mensagem 93, de 18 de março de 2020. Em 8 de abril de 2020, foi publicada a medida provisória 950, que dispôs sobre as medidas temporárias e emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus. Entre as medidas instituídas pela medida provisória 950, foi incluído o inciso 15 no artigo 13 da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, para permitir que a CDE provesse recursos exclusivamente por meio de encargo tarifário para permitir amortização de operações financeiras vinculadas a medidas de enfrentamento aos impactos no setor elétrico decorrente da pandemia para atender as distribuidoras de energia elétrica. Em 18 de maio de 2020, o decreto 10.350 regulamentou a medida provisória 950, autorizando que a CCE crie e faça gestão de uma conta contábil, denominada conta COVID, destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas, total ou parcialmente, referente a uma série de itens relativos às concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Vale destacar que o artigo 6º do referido decreto estabeleceu que a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica será avaliada pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão e da legislação aplicável. A diretoria colegiada da ANEL, em 26 de maio de 2020, por unanimidade, determinou à SRM que, em colaboração com a SGT e a SFF, avaliasse os impactos da pandemia de Covid-19 no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica, a fim de subsidiar a segunda fase de consulta pública a ser oportunamente instaurada. Em 23 de junho de 2020, foi publicada a Resolução Normativa 885 como resultado da primeira fase da CP35, com o objetivo de regulamentar os critérios e os procedimentos aplicáveis à conta Covid, as operações de créditos a serem contratadas pela CCE e a utilização do encargo setorial da CDE para este fim. O parágrafo 1º do artigo 15 da referida resolução prescreve que a regulação prevista quanto à recomposição de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do serviço público de distribuição será precedida de consulta pública a ser instaurada em até 60 dias contados da data de publicação da Resolução 885, ou seja, até 22 de agosto de 2020. Com a intenção de atender ao prazo regulamentar e ao mesmo tempo aprofundar a percepção quanto aos efeitos econômicos da Covid-19, passei a realizar uma série de reuniões, tanto internas, com a participação da SRM, SFF, SGT e Procuradoria Federal, como externas, para assim consagrar o diálogo e a transparência sobre o tema antes mesmo da abertura da segunda fase da CP. Dessa forma, em 9 de julho de 2020, realizei reunião com a EDP e, posteriormente, com a CPFL para tratarmos dos efeitos da Covid-19 no equilíbrio econômico-financeiro das concessões e permissões de distribuição. Na sequência, em 10 de julho de 2020, realizei reunião com a Abrad. Em 13 de julho, a minha assessoria, a pedido da interessada, se reuniu com a CPFL para tratar especificamente sobre os efeitos econômicos decorrentes da inadimplência em razão da pandemia da Covid-19. Dando continuidade às reuniões que antecederam a abertura da segunda fase da CP35, em 15 de julho de 2020, realizei reunião com a Energiza e Equatorial Energia. Em 16 de julho de 2020, realizei reunião com a Enel. Em 22 de julho de 2020, foi a vez de discutirmos o tema com a Light. Conversei também com Coppel e Semig sobre os efeitos da Covid-19 no equilíbrio econômico dos contratos no dia 23 de julho de 2020. Em 24 de julho de 2020, realizei reunião com a Anel Energia. Destaco que em 5 de agosto de 2020, realizei reunião com o Tribunal de Contas da União para debatermos os aspectos técnicos e jurídicos que recaem sobre os efeitos da Covid-19 no equilíbrio econômico financeiro nos contratos de distribuição. Em 12 de agosto de 2020, mais uma vez, realizei reunião com a Abrad para tratarmos sobre o tema. Por fim, em 13 de agosto de 2020, discutir os efeitos da Covid-19 no equilíbrio econômico financeiro dos contratos com os conselhos de consumidores. Antes mesmo de dar sequência na abertura dessa CP, eu também gostaria de ter feito mais uma rodada de reuniões com os agentes. No entanto, as demandas e a agenda não propiciaram que isso acontecesse. Mas agora, ao decorrer da consulta pública, teremos a oportunidade de continuar esses debates. Vale ressaltar que o tema referente à segunda fase da CP35 também foi amplamente discutido internamente e já em respeito à colegialidade das decisões proferidas pela ANEL, foram realizadas três reuniões para debatermos a proposta regulatória com os demais diretores da agência, contando sempre com a presença e subsídio das áreas técnicas envolvidas e da Procuradoria Federal junto à ANEL. Essas discussões foram de grande relevância, pois permitiram que a proposta fosse aprimorada a partir da percepção dos demais diretores em relação ao tema. Tendo em vista a necessidade de um alinhamento conceitual e jurídico quanto às previsões legais e contratuais sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de distribuição de energia elétrica, em razão específica da pandemia da Covid-19, em 3 de agosto de 2020, encaminhei o memorando 33 à Procuradoria Federal junto à ANEL. Em resposta, a Procuradoria, em 13 de agosto de 2020, emitiu o parecer 262. Em 17 de agosto de 2020, a Abrade, por meio da carta B15, solicitou que a segunda fase da CP35, ao ser instaurada, tenha duração de 30 dias. Por fim, ainda em 17 de agosto de 2020, as áreas técnicas envolvidas, SRM, SGT e SFF, encaminharam o relatório de análise de impacto regulatório nº 7, e a nota técnica nº 92. É o que cabe relatar. Temos um pedido de sustentação oral do representante do Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição, doutor Ricardo Vidnich. Por favor, eu peço que coloquem o vídeo dele no ar, por favor. Bom dia, cumprimentando a nobre diretora-relatora, doutora Elisa Bastos, estendo os meus cumprimentos aos demais membros de diretoria, aos colaboradores da ANEL e aos internautas. Meu nome é Ricardo Vidnich, e eu sou presidente do Conselho de Consumidores da Coppel Distribuição, ASA. A competência do nosso Conselho emana da Lei nº 8.631, e olhamos por três coisas principais. A qualidade do fornecimento, modificidade tarifária e a adequada prestação de serviço aos consumidores finais. Representamos, principalmente no Paraná, 4 milhões e 700 mil consumidores de energia elétrica. Nassim Taleb escreveu um livro chamado A Lógica do Cisne Negro. Nesse livro, ele retrata vários eventos que foram impensáveis, fora do normal e altamente improváveis. Quem se imaginou ficar cinco meses em casa? Eu nunca me imaginei cinco meses em casa, longe dos amigos. Eu nunca imaginei Nova Iorque totalmente fechada. Doutor André Pipitone, o senhor já imaginou a 5ª Avenida em pleno dia de semana totalmente fechada? Doutor Júlio, o senhor imaginou o São Paulo, 25 de março, em pleno dia de semana totalmente fechada? Doutor Elisa, a senhora pensou em Belo Horizonte, Praça 15, totalmente fechada? Doutor Sandoval, o senhor imaginou a rua 15 de novembro totalmente fechada? Doutor Efraim, a Rua das Flores, comércio totalmente fechada num dia de semana? Os senhores imaginaram os aviões totalmente parados, algo como 99% da frota mundial estacionada nos aeroportos, o aeroporto de Congonhas totalmente vazio? Sem dúvida nenhuma, estamos com eventos extraordinários. contudo, recentemente, tivemos reajustes significativos da RAP das transmissoras, que aumentou 26,6%, o que causará um impacto tarifário de 3,92%. Também tivemos, recentemente, o aumento da receita anual de geração, impactando em 6,94%, o que vai produzir um impacto tarifário geral de 0,4%. Nesse tema, foi aprovado o GAG Melhorias, um aumento de 5,76%, numa hora em que o próprio gabinete de monitoramento do setor elétrico, criado pela ANEL, na sua nota técnica número 1 de 2020, sugere a dilação desses empreendimentos para oportunidades melhores, épocas em que, hoje, nós não temos necessidade de geração adicional, porque existe, inclusive, uma redução na carga. olhando um pouquinho sobre a questão de médias, nós temos, em Curitiba, temperaturas médias ao longo dos anos, em torno dos 17 graus centígrados, médias anuais. Contudo, alguns dias do ano, nós temos frios intensos, seguidamente. Então, aqui, por exemplo, chegamos a ter 7 dias de temperaturas contínuas abaixo de 0 grau. Se nós não estivermos adequadamente trajados, morremos. Não adianta estarmos preparados para 17 graus quando temos alguns dias de frio muito intenso. Então, temos que estar preparados também para os dias frios. Essa reflexão é para discutirmos discutirmos a questão do WOC, que é estabelecida com base em índices médios, médios históricos de muitos anos. A questão é que, com a Covid, houve uma significativa redução da taxa básica de juros, a taxa Selic, que caiu a níveis inimagináveis de 2% ao ano. Então, o Banco Central, na semana passada, aprovou uma redução e ainda pensa em reduções futuras ao longo do ano, chegando, alguns dias, chegando a zero no final de dezembro. Então, é uma reflexão importante que a agência necessita fazer e eu peço a reflexão dos senhores diretores e a senhora relatora em efetivamente levar esse assunto adiante. Então, como conclusão, nós pedimos duas coisas. Primeiro, que exista uma contribuição efetiva de todos os agentes envolvidos, seja de geração, seja transmissão, seja distribuição. como envolvê-los. A forma de envolvê-los é exatamente fazendo a revisão do LOC. Segundo ponto, que os consumidores que estavam em casa, que até aumentaram o seu consumo e que são adimplentes, não têm que pagar essa conta. Eu agradeço muito a atenção de todos e desejo um ótimo dia de trabalho. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo doutor Ricardo Vidinich, presidente do Conselho de Consumidores da Coppel. Passamos a palavra agora à Procuradoria. Senhor diretor-geral, bom dia. Bom dia, senhora diretora relatora, todos os demais integrantes da mesa. Obrigado, Vidinich, pela sustentação oral. Esse foi um dos assuntos mais desafiadores que a Procuradoria enfrentou esse ano e que ainda continuará enfrentando ao longo da consulta pública. Nunca foi pretensão da Procuradoria ser a dona da verdade e se basear em dogmas para fazer a sua análise. Exatamente por essa razão, nós dialogamos exaustivamente com os diversos agentes do setor que nos procuraram, dialogamos também intensamente com a diretora relatora e apresentamos aqui uma visão teórica, profunda e que será objeto de questionamento durante a consulta pública. Estaremos à disposição assim em favor da boa ciência para ouvir os contra-argumentos e eventualmente aperfeiçoar as nossas posições. A única garantia, no entanto, que temos aqui é que a pesquisa foi realizada com base no melhor marco teórico nacional e internacional a respeito do assunto. A diretora relatora, com certeza, com muito mais competência do que a Procuradoria o faria, como é de costume, tratará dos pontos sensíveis que o parecer aborda. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Eduardo. Agradeço também a sustentação realizada pelo Ricardo Vidnich. Bom, trata-se da regulamentação do artigo 6º do Decreto 10.350, que dispõe sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica. Pelas razões expostas a seguir, voto por instaurar segunda fase de consulta pública número 35 na modalidade de intercâmbio documental com duração de 30 dias, com vistas acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar a resolução normativa que regulamenta o artigo 6º do Decreto 10.350, o qual dispõe sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de distribuição de energia elétrica. Para motivar tal encaminhamento, o presente voto resta estruturado em quatro itens, a saber, do problema regulatório, dos aspectos jurídicos que norteiam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, das propostas regulatórias e, por fim, das conclusões. Eu vou fazer a leitura de quase todos os itens, a proposta regulatória, eu vou chamar oportunamente uma apresentação técnica realizada pela SRM. Então, do problema regulatório, a contextualização dos impactos da Covid-19 no equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de distribuição de energia elétrica. vale, em um primeiro momento, contextualizar que a crise mundial decorrente da pandemia de coronavírus tem gerado impactos em diversos setores da economia brasileira, incluindo serviços públicos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Devido às consequências diretas e indiretas das medidas de distanciamento social e restrição da atividade econômica em geral, verifica-se que o principal impacto no setor elétrico brasileiro decorre da redução do consumo de energia, principalmente das classes industrial e comercial e do aumento da inadimplência, sobretudo no segmento de distribuição de energia elétrica que concentra grande parte da arrecadação do setor. No regime de regulação adotado no segmento de distribuição, as variações de custo de geração, transmissão e encargos setoriais são em grande medida neutras para as distribuidoras por se tratar de custos que fogem a sua gestão. Assim, esses custos são repassados diretamente para as tarifas dos consumidores. Como as distribuidoras são o principal veículo de arrecadação do setor, a queda no faturamento dessas empresas tem potencial de reduzir a liquidez em toda a cadeia com impactos em geradores e transmissores de energia elétrica e em financiadores, ensejando um efeito cascata de inadimplemento que afetaria a confiança em todo o setor elétrico. Assim, eventual insolvência das distribuidoras poderia comprometer o pagamento dos geradores, dos transmissores com a afetação da própria prestação do serviço público de distribuição. Diante desse quadro, os Ministérios de Minas e Energia e da Economia e a ANEL trabalharam de forma integrada com o BNDES para arquitetar uma solução que contemplasse tanto a necessidade de manter a liquidez do setor quanto a modicidade tarifária, o que resultou na chamada conta COVID autorizada pela MP950. Em 18 de maio de 2020, o Decreto 10.350 dispôs sobre a criação da conta COVID que, por sua vez, foi regulamentada pela ANEL na Resolução Normativa 885. Em sua essência, a conta COVID tem o propósito de assegurar liquidez às distribuidoras frente à bruta redução de arrecadação verificada com aumento da inadimplência e redução do consumo de energia e proteger os consumidores de elevações tarifárias e um momento de vulnerabilidade da capacidade de pagamento em decorrência do arrefecimento da atividade econômica. Para além da solução de liquidez trazida pela conta COVID insta a frisar que durante todo o processo de regulamentação da operação de crédito ou mesmo antes com as discussões para elaboração do Decreto 10.350 as distribuidoras têm externado preocupação com o risco de desequilíbrio econômico dos contratos de concessão ou permissão de distribuição decorrentes da pandemia de COVID-19. Nesse contexto, o artigo 6º do referido decreto foi claro ao estabelecer que a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica será avaliada pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão e da legislação aplicável. não obstante a conta COVID tenha sido estabelecida como operação financeira para direcionar recursos às distribuidoras oferecendo liquidez e garantida a sustentabilidade de toda a cadeia de pagamentos do setor elétrico é possível que as empresas pleiteiem reequilíbrio econômico-financeiro motivadas por impactos extraordinários decorrentes da pandemia. dessa forma cabe discorrer sobre o contexto regulatório referente às revisões tarifárias extraordinárias. Para tanto é preciso abordar primeiramente os dois itens que foram elencados durante a primeira fase da CP35 como os potenciais causadores do desequilíbrio econômico-financeiro durante a pandemia de COVID quais sejam a inadimplência e o risco de mercado. Vamos falar inicialmente da inadimplência. inicialmente vale destacar que a arrecadação do faturamento dos consumidores é risco alocado a concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica de modo que não seria adequado neutralizar esse risco para as distribuidoras. Essa premissa contratual é matéria de regulamentação econômica da ANEL por meio dos submódulos 2.2 e 2.2 A dos procedimentos de regulação tarifária quanto a rubrica de receitas irrecuperáveis Simplificadamente as receitas irrecuperáveis elas são a parcela do faturamento que as distribuidoras não conseguiram arrecadar dos seus consumidores após longo período de tempo Sabe-se que a inadimplência ocorrida imediatamente após o vencimento da fatura reduz significativamente ao longo do tempo até chegar a um patamar considerado não mais passível de recuperação Os submódulos do PRORET 2.2 para os contratos com cláusulas antigas e 2.2 A para os contratos com cláusulas novas estabelecem patamares regulatórios de receitas irrecuperáveis para repasse aos consumidores Trata-se de lógica da regulação por incentivo a fim de estimular que as distribuidoras consigam arrecadar as maiores parcelas possíveis de modo que a cada revisão menores patamares de receitas irrecuperáveis sejam reconhecidos na tarifa A metodologia é condizente com a expectativa de arrecadação das concessionárias no longo prazo de 49 a 60 meses após o ocorrido o faturamento e as distribuidoras mais eficientes são bonificadas pelo seu esforço Se por um lado os submódulos 2.2 e 2.2 A do PRORET refletem o incentivo econômico para maior arrecadação pelas distribuidoras Por outro lado durante a pandemia tem sido implementadas limitações aos mecanismos de arrecadação das distribuidoras ainda que com algumas contrapartidas Vale citar por exemplo a lei 14.015 de 15 de junho de 2020 e a resolução normativa 878 de 24 de março de 2020 que flexibilizaram parâmetros para atividade de faturamento e arrecadação das distribuidoras Embora a edição desses instrumentos legais e normativos sigam uma lógica de equilíbrio de interesse e tenha resultado em restrições temporárias e parciais as distribuidoras têm argumentado que a atividade de arrecadação tem sido menos eficaz devido à limitação dos instrumentos para a gestão da inadimplência Apesar de acreditar que as distribuidoras têm diversos mecanismos para gerir a inadimplência e reduzir as perdas irrecuperáveis Há de se reconhecer que a inadimplência no primeiro semestre de 2020 aumentou substancialmente devido aos efeitos adversos da pandemia da Covid-19 conforme apresentado na nota técnica 77 de 25 de maio de 2020 Dessa forma a inadimplência se apresenta como potencial causadora de desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão e permissão de distribuição durante a pandemia Passo então a discorrer sobre o risco de mercado O regime de regulação econômica vigente no setor de distribuição de energia elétrica brasileiro é de price cap De modo geral o que se define são as tarifas as quais multiplicadas pelo mercado da distribuidora geram uma receita Com isso a receita é obtida indiretamente Tal regime difere do revenue cap em que se estabelece diretamente a receita a qual o concessionário faz jus tal como aplicado no setor de transmissão de energia elétrica No regime de price cap a variação de mercado é risco alocado aos concessionários e permissionários de distribuição de energia elétrica Insta frisar que essa característica foi recentemente discutida no âmbito das consultas públicas número 3 número 7 e número 23 a número 3 trata da avaliação do resultado regulatório para o conjunto de incentivos econômicos regulatórios em contratos de concessão e distribuição e as demais sobre o fator X no setor de distribuição quando indagadas sobre a possibilidade de mitigar riscos de mercado as distribuidoras de forma geral preferiram metodologias que embutissem maior risco de mercado durante a CP23 encerrada com a edição da resolução 877 de 2020 nenhuma empresa se posicionou para que o componente de ganhos de produtividade PD do fator X mitigasse o máximo possível dos riscos de mercado dessa forma embora a pandemia de covid-19 tenha afetado o mercado de distribuição de energia cabe reiterar que recentemente as distribuidoras posicionaram-se para suportar maiores riscos de mercado logo parece não ser coerente que quando o risco de mercado gera resultados positivos esses resultados fiquem com as distribuidoras e quando os riscos de mercado gera resultados negativos os consumidores precisem arcar com esses déficits entendo portanto que o tratamento de risco deve ser simétrico quando positivo ou negativo devendo pois ser assumido pela distribuidora conforme a normatização recente dada pela resolução 877 não obstante há de se reconhecer que devido dos efeitos adversos da pandemia houve retração substancial para algumas classes de consumo de determinadas distribuidoras do mercado faturado no primeiro semestre de 2020 ainda que a conta covid tenha promovido alívio financeiro às distribuidoras diante desse cenário específico e inédito é possível que as empresas pleiteiem reequilíbrio econômico financeiro por redução excepcional de mercado faturado apesar de não ser razoável neutralizar os efeitos de redução de mercado incorridos pelas distribuidoras conforme contexto regulatório contratual relatado as áreas técnicas da ANEL SRM SGT e SFF sugeriram mecanismos tarifários capazes de promover a sustentação das concessões reduzindo os impactos da pandemia mas respeitando o modelo regulatório do segmento de distribuição antes de tratar desses mecanismos é preciso discorrer sobre as previsões contratuais e regulatórias existentes que orientam a possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro dos contratos da revisão tarifária extraordinária especificamente quanto aos contratos de concessão e permissão do serviço público de distribuição de energia elétrica o reequilíbrio econômico financeiro de itens de parcela A e parcela B podem ocorrer em dois momentos nos processos de revisão tarifária ordinária RTO ou nos processos de revisão tarifária extraordinária RTE as revisões ordinárias ocorrem em períodos bem definidos a cada 3, 4 ou 5 anos de acordo com o contrato de concessão ou permissão tais revisões ocorrem nas datas de aniversário contratuais e seguem os procedimentos descritos nos submódulos 2.1 a 2.8 do PRORETE de outro modo o instituto da RTE visa restabelecer as condições de equilíbrio econômico financeiro do contrato quando essas são significativamente alteradas por fatos imprevisíveis significativos e alheios à gestão da concessionária para as concessionárias de distribuição de energia elétrica cujos contratos foram prorrogados nos termos do decreto 8.461 de 2015 ou que celebraram o termo aditivo conforme o despacho 2.194 de 2016 ou seja os contratos novos a cláusula contratual relativa à RTE dispõe a pedido da distribuidora a ANEL poderá considerando o nível eficiente de custos proceder revisão tarifária extraordinária visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro deste contrato sem prejuízo dos reposicionamentos tarifais ordinários caso sejam comprovadas alterações significativas nos custos da distribuidora que não decorram da ação ou omissão desta nos demais casos ou seja nos contratos antigos assim dispõe os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica a ANEL poderá a qualquer tempo proceder a revisão das tarifas visando a manter o equilíbrio econômico financeiro deste contrato sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se referem as subcláusulas anteriores desta cláusula caso haja alterações significativas nos custos da concessionária incluindo as modificações de tarifa de compra de energia elétrica e encargo do uso das instalações de transmissão e distribuição de energia elétrica que possam ser aprovadas pela ANEL durante o período por solicitação desta devidamente comprovada no que tange aos contratos de permissão de energia elétrica cláusulas análogas dispõe sobre a possibilidade de revisão tarifária extraordinária assim eu destaco que os contratos novos e antigos de concessão de permissão de distribuição de energia elétrica estabelecem a possibilidade de revisão tarifária extraordinária para casos de alterações significativas nos custos das empresas cabe fazer aqui uma ressalva em relação às permissionárias apesar de os contratos de permissão também preverem a possibilidade de pedido de RTE a concepção da regulação econômica das permissionárias tem lógica bastante distinta das concessionárias isso porque nos processos tarifários das permissionárias os valores de reajuste da parcela B são solicitados pelas cooperativas que na grande maioria dos casos são constituídas pelas próprias unidades consumidoras além disso os processos de reposicionamento tarifário das permissionárias são simplificados abstendo-se de atualizações de parâmetros típicos de regulação econômica de concessionárias úteis para a identificação de evidências de desequilíbrio desse modo não parece necessário definir regulamento específico para a identificação de desequilíbrio econômico financeiro de permissionária de distribuição ainda que seja a elas garantido direito ao pedido de revisão tarifária extraordinária nos termos do contrato de permissão assim as propostas metodológicas que apresento a seguir são aplicáveis apenas aos pedidos de revisão tarifária extraordinária de concessionárias de distribuição para as permissionárias entendo que eventuais pedidos de reequilíbrio devem ser tratados nos processos ordinários ou por meio de avaliação específica do pedido do submódulo 2.9 do PRORET a admissibilidade dos pedidos de RTE das concessionárias de distribuição de energia elétrica está ordenada pelo submódulo 2.9 do PRORET o referido submódulo consagra o direito de as distribuidoras pleitearem revisões extraordinárias condicionadas aos seguintes requisitos existência de fato gerador ou conjunto de fatos geradores evidência de desequilíbrio econômico financeiro por meio de critério objetivo de aferição de desequilíbrio financeiro nexo de causalidade entre o fato gerador e o desequilíbrio econômico financeiro apresentação de iniciativas tomadas pela concessionária para equacionar o alegado desequilíbrio econômico financeiro e em caso de alegação de desequilíbrio econômico financeiro atrelado às variações estruturais de mercado o pleito deverá conter informações econômicas que corroborem a alegação apresentando-as como situação específica à área de concessão da distribuidora ou relacionada ao setor de distribuição no país nessa esteira em vista do princípio da transparência que rege os atos administrativos pedidos de RTE encaminhados em caráter confidenciais ou sigiloso são devolvidos ao remetente sem avaliação de enquadramento ou análise de mérito a concessionária deve ainda enviar ao conselho de consumidores de sua área de concessão cópia do pedido de RTE formulado a ANEL são igualmente inadmitidos pedidos de RTE que tenham por objetivo compensar fatos geradores originários de ineficiência empresarial e atualizar parâmetros regulatórios em decorrência de alterações metodológicas que ainda não foram refletidas no cálculo tarifário ordinário ademais o submódulo 2.9 do PRORET institui um limite temporal para análise de casos visando a efetividade processual no curso da instrução do processo é assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório devendo ainda recomendação por diferimento ser submetida à discussão pública com a sociedade finalmente o normativo apresenta em linhas gerais as correções possíveis de desequilíbrio econômico financeiro definindo que um desequilíbrio de parcela B enseja sua correção concomitante atualização de parcela A ou que ocorrendo desequilíbrio de ambas as parcelas corrija-se a parcela A e B caso necessário o reestabelecimento dos indicadores de equilíbrio quando a correção de parcela A for suficiente para o cumprimento dos indicadores faculta-se a correção também da parcela B a depender da variação de mercado e do prazo restante até a próxima revisão tarifária ao trazer a perspectiva de reequilíbrio econômico financeiro para os contratos de concessão e permissão de distribuição em razão estrita da pandemia o decreto 10.350 reflete diversos princípios e procedimentos consignados no submódulo 2.9 do PRORET tais como avaliação de reequilíbrio em processo administrativo conduzido pela ANEL fundamentação do pleito para análise necessidade de reequilíbrio mediante solicitação do interessado e processamento em conformidade com a legislação os contratos de concessão ou permissão e a própria regulação da ANEL especificação de critério inovador surge apenas quando a forma de ajuste da parcela A em caso de reequilíbrio econômico financeiro o referido decreto para os casos em que houver solicitação de recomposição do equilíbrio econômico financeiro pelo interessado estabelece a concomitância do ressarcimento tarifário de custos administrativos e financeiros e dos encargos tributários inclusive os da CCE incorridos nas operações de crédito relativas à conta COVID compreendo assim que o problema regulatório ora em análise recai sobre a necessidade de uma regulação específica para o artigo 6º do decreto 10.350 que seja capaz de avaliar os impactos da COVID-19 no equilíbrio econômico financeiro dos contratos de distribuição em razão não só de alterações significativas nos custos das empresas mas tendo em vista o efeito da inadimplência e do recebimento de recursos da conta COVID sem desvirtuar o modelo de regulação do segmento de distribuição passo agora então aos aspectos jurídicos que norteiam essa recomposição de equilíbrio econômico financeiro a regulamentação do artigo 6º do decreto 10.350 envolve uma série de especificidades jurídicas particularmente no que diz respeito ao direito ao equilíbrio econômico dos contratos em razão estrita da pandemia da COVID-19 tais especificidades derivam da própria natureza do direito enquanto ciência social aplicada e das nuances que dependem de técnicas de interpretação que norteiam a aplicação de normas abstratas a casos concretos haja vista a necessidade de interpretação de normas diante de uma realidade social cada vez mais dinâmica e mutável assim compreendo que o tratamento técnico e regulatório a ser dado a essa questão depende primeiramente de um alinhamento conceitual e jurídico o qual deve partir da interpretação de normas constituição federal legislações ordinárias e contratos de concessão diante de uma realidade social inédita e dinâmica decorrente da pandemia da covid o ponto de partida do modelo hermenêutico é pois constituído da relação entre a norma e caso fático que pertencem a planos diversos dever ser e ser considerando que a norma não se encontra fora do procedimento de interpretação e que as circunstâncias de fato podem ser valoradas apenas levando-se em conta os enunciados normativos a concretização do direito se produz apenas simultaneamente ao caso concreto institui-se assim um círculo hermenêutico entre compreensão das normas e das circunstâncias de fato a teoria hermenêutica defende por fim um raciocínio circular entre norma e fato e que o sistema jurídico é aberto e não fechado a receber portanto influência da realidade fática para a teoria hermenêutica o sistema jurídico não se esgota em si mesmo mas é mutável a partir das alterações ocorridas na vida real diante das nuances que recaem sobre o direito e das peculiaridades decorrentes da pandemia em 3 de agosto de 2020 encaminhei o memorando 33 a procuradoria federal por meio do qual questionei se a pandemia de covid-19 se caracteriza por ser um fato que motiva a revisão dos contratos de concessão e permissão dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica em sua análise a procuradoria federal reflete que o pleito das distribuidoras está relacionado às alterações supervinientes das circunstâncias ou condições que foram definidas as concessões do serviço público de distribuição em decorrência dos reflexos econômicos ocasionados pela pandemia como consequência das medidas e como consequência das medidas governamentais ou de políticas públicas estabelecidas para contenção do problema de saúde pública por meio do parecer 262 a procuradoria destaca que existem inúmeras controvérsias sobre o regime jurídico do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão seu alcance e seu escopo a começar pela positivação parcela de prestígio da doutrina brasileira sustenta que haveria uma garantia a manutenção do equilíbrio econômico financeiro das concessões com fundamento no artigo 37 inciso 21 da constituição federal de 1988 há de se ressalvar no entanto que o dispositivo constitucional em comento se refere às obras serviços compras e alienações contratados para a realização de atividades rotineiras da administração isto é sua rotina burocrática que não se viabiliza apenas por meio de bens móveis e imóveis públicos ou servidores públicos isso porque há necessidade de toda uma logística para permitir o bom desempenho das atividades finalísticas dos poderes públicos tais como contratos de terceirização de mão de obra para limpeza e conservação de instalações públicas de compras de equipamentos imobiliários de escritório dentre outros tudo isso se efetiva pela celebração de contratos comutativos simples derivados dos procedimentos licitatórios que garantam a participação de interessados em contratar com a administração em igualdade de condições conforme definido na Constituição Federal e na legislação ordinária especialmente quando esses contratos são de execução continuada ou de ferida ao particular contratado a Constituição Federal assegura que sejam conservadas as condições da proposta isto é os parâmetros vigentes quando da celebração do contrato trata-se de contratos comutativos que geram obrigações simples e geralmente demanda-se do gestor público que elabore edital e com o contrato de forma completa dissecando seu objeto e abarcando todos os direitos e obrigações do contrato de forma extremamente detalhada outro sim como regra a equação econômica desses contratos envolve fórmulas lineares o que é possível por sua duração relativamente curta que não passa de 60 meses tais contratos comutativos são dessa forma regidos pela lei 8666 de 1993 editada especificamente para regulamentar o artigo 37 inciso 21 da constituição federal essa não é no entanto a realidade dos contratos de concessão de serviços públicos a racionalidade das concessões diverge dos contratos comutativos simples especialmente no caso de concessões de serviço público sabe-se que envolvem serviços altamente regulados em razão de sua característica de monopólio natural e da necessidade de mitigar o exercício de poder de mercado pelo monopolista são contratos de longa duração tipicamente de aproximadamente 35 anos com serviços que demandam a disponibilização prévia de infraestrutura intensiva em capital cujo retorno do investimento é demorado isto é maturo ao longo do tempo e cuja atividade é realizada com significativos ganhos de escala pois quanto maior a produção menor será o seu custo médio ademais ao contrário do que ocorre nos contratos administrativos comuns os contratos de concessão formam uma relação jurídica não apenas entre o poder concedente e o concessionário mas também entre as partes e os usuários dos serviços no caso da concessão de energia acrescente-se ainda o fato de se tratar de uma indústria de redes diante dessas características os contratos de concessão de serviços públicos envolvem atividades de relevante interesse público e são complexos relacionais em rede mutáveis e naturalmente incompletos nesses termos quando se realizam licitações para adjudicação de serviços públicos nos termos do artigo 175 da Constituição Federal os editais estabelecem premissas técnicas mínimas para o funcionamento dos serviços em rede deixando o design toda a gestão do projeto operação e manutenção de serviço sob conta e risco do concessionário a Procuradoria Federal destaca ainda que devido a própria complexidade inerente a cada setor de infraestrutura com peculiaridades tecnológicas e econômicas próprias não se tem possibilidade fática de assegurar uma equação econômico-financeira linear durante toda a execução do contrato sobretudo porque resta expressamente estabelecido em lei que deverá ser realizado um tipo de regulação por incentivos no caso a regulação pelo preço diferentemente da regulação pelo custo na regulação pelo preço onde é mandatório o estabelecimento de métricas que estimulem a eficiência econômica do concessionário não existe uma garantia jurídica que durante todo o período de concessão será mantida linearmente uma equação ou valor matemático financeiro idêntico àquele verificado no ato da celebração do contrato assim assim não é factível que sempre que se revise o contrato por meios ordinários ou extraordinários de reposicionamento tarifário se retome de forma exata a equação matemática definida no momento T0 dessa forma no âmbito das concessões importa assegurar uma previsibilidade mínima de que os investimentos serão amortizados além de uma taxa mínima de atratividade que assegure a manutenção do serviço adequado e a observância das condições iniciais do contrato a procuradoria destaca que reposicionar a equação econômica do contrato não significa garantir as receitas esperadas ou lucro para o concessionário mas sim assegurar a continuidade do serviço adequado ou seja a execuibilidade do contrato de concessão mediante justa remuneração com efeito a lei geral de concessões veio suprir um hiato normativo referente a regulamentação do artigo 175 da constituição federal isso porque no parágrafo único inciso terceiro do referido artigo constitucional resta estabelecido que competiria ao legislador ordinário estabelecer a política tarifária isso não significa porém flexibilizar a segurança jurídica dos contratos de concessão não se nega que a equação econômico-financeira seja verdadeiramente o coração das concessões de fato a sua estabilidade é essencial para assegurar a continuidade e a manutenção de um serviço adequado nos termos do artigo 6º da lei 8.987 de 95 em benefício dos próprios usuários dos serviços apenas se corrobora que o regime jurídico econômico-financeiro das concessões será aquele estabelecido em lei no setor elétrico em especial nas leis 8.987 9074 e 9427 e nos contratos na hipótese a percepção da procuradoria é que a lei conferiu relevância ao contrato aliás a ideia de centralidade dos contratos será de suma importância para avaliação e interpretação jurídica dos pleitos que dizem respeito ao equilíbrio das concessões assim dispõe o artigo 10 da lei 8.987 de 1995 sempre que forem atendidas as condições do contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro considerando esse olhar para o contrato pode-se dizer que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro visa tutelar o seu objeto isto é a própria concessão deste modo a concessão não se refere apenas ao concessionário mas a uma pluralidade de partes ou agentes que formam relações jurídicas complexas daí que a tutela do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deixa de ser um direito exclusivo do concessionário volta-se o olhar para as condições de executoriedade da concessão o que permitiria avaliações quanto ao desequilíbrio da equação econômica tanto em benefício do concessionário quanto em benefício do consumidor quanto ao tema hora e análise a Procuradoria Federal junto à ANEL destaca que há ao menos duas teorias jurídicas para tratar o problema de eventuais reflexos das alterações supervinientes ao contrato quais sejam a teoria das alias ou teoria da imprevisão e a teoria da base objetiva do negócio ou teoria do caso base a Procuradoria leciona ainda que a teoria jurídica não equivale ao direito positivo propriamente dito cuida-se na verdade de proposta hermenêutica e metodológica que auxilia o intérprete a aplicar o direito em situações concretas assim para avaliar a aplicação dessas teorias aos contratos de concessão deve-se levar em conta que a proposta moderna de atuação administrativa sobretudo de entidades reguladoras é realizada sobre novas bases por meio das quais procura-se reduzir o escopo de antigos dogmas metodológicos como a supremacia e a indisponibilidade do interesse público nesse contexto novas premissas de gestão impõem a preocupação com o alcance de resultados bem como com a atuação integrada e concretada das capacidades estatais a procuradoria federal junto ao anel destaca ainda que na administração por resultados a reserva da lei deve-se coadunar com as premissas consequencialistas do direito econômico em que há uma ponderação entre interesses e eficiência e legalidade dessa forma a administração não abre mão de suas prerrogativas que foram construídas a partir do princípio da supremacia do interesse público apenas ressignifica o alcance do interesse público para admitir posturas consensuais e portanto a prática de atividades originalmente privadas no âmbito da administração desde que conformada sobre o princípio da eficiência expressamente mencionado no caput do artigo 37 da Constituição Federal Com efeito o princípio da eficiência permite que a administração realize uma análise de custo-benefício para cada atividade que desempenha por meio da qual pode optar pelo uso de prerrogativas imperativas ou pela prática de atos administrativos consensuais que permita a concentração de interesses Com isso se reconhece que não é apenas pelo uso do poder de império que a administração alcança o interesse público o qual em conformidade com a ideia da governança pública é atingido quando houver geração de valor público ou de resultados sabe-se porém que o estado moderno foi construído sob as bases autoritárias as quais exigiam direito administrativo de uma função mais garantista assim admita-se que a administração admitia-se que a administração inserisse cláusulas exorbitantes nos contratos e nele produzisse alterações unilaterais e portanto sem a participação dos interessados o que diga-se desde logo não se coaduna com o atual ordenamento jurídico sobre essas bases autoritárias foi construída a teoria das alias fundamentada na cláusula rebus para informar que as alterações supervinientes das obrigações contratuais poderiam ocorrer sob três premissas alia negocial alia administrativa e alia extraordinária econômica se o evento exógeno ao contrato puder ser inserido na alia negocial ele seria ônus do concessionário que nada poderia pleitear face à administração convém destacar desde logo que no âmbito do serviço público de distribuição de energia elétrica o risco ordinário da demanda foi imputado à distribuidora em todos os contratos de concessão antigos ou os mais recentes outro sim para a incidência da teoria das alias exigir-se-ia a configuração do imprevisível e da extraordinariedade do evento ou de seus efeitos bem como do nexo de causalidade direto entre esses eventos entre direto desse evento com os impactos extraordinários ao contrato de modo a serem qualificados como alia econômica extraordinária se houvessemos que classificar a covid-19 no bojo dessa teoria pode-se dizer que se trata de um evento externo ao contrato inserido na alia extraordinária econômica qualificado como força maior de toda forma eventuais desequilíbrios evidenciados com nexo de causalidade direto com a covid-19 deveriam ser reparados apenas até o alcance de quanto necessário para a preservação da atividade concedida é preciso ter em mente a evolução do direito administrativo fundamentado sobre novas bases que superam parcialmente antigos dogmas isso porque trata de um ramo do direito que modernamente regula as relações entre o Estado e o mercado e entre os atores do próprio mercado desse modo não se pode ter como verdadeira a premissa de que todas as consequências dos acontecimentos eventualmente inseridos na área extraordinária correm por conta e risco exclusivo do poder concedente em verdade tais consequências podem correr por conta e risco do concessionário do poder concedente ou dos usuários do serviço todavia nesses dois últimos casos apenas se necessário e no limite do indispensável para prestação do serviço em que em benefício da segurança jurídica na medida em que se cuida de evento alheio à vontade de ambas as partes e que corre no âmbito de uma concessão executada originalmente sobre conta e risco do concessionário embora tenha sido explicitada no artigo 65 inciso 2 a linha D da lei 8666 de 1993 a teoria da imprevisão foi estabelecida no contexto de contratos de concessão regulados pelo serviço pelo custo essa é uma metodologia regulatória regulatória econômica que não mais se aplica aos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica regidos entre outros diplomas legais pela lei 8987 de 1995 a referida lei determina em seu artigo 9º que os processos tarifários dos serviços concedidos sejam definidos pelo preço ao indicar que a administração se utilize de metodologia de regulação por incentivos retirando assim da equação econômica financeira desses contratos eventual caráter linear diante das premissas que embasam a teoria da imprevisão a procuradoria federal explica que os eventos externos aos contratos e alheios às vontades de ambas as partes se encaixam somente no âmbito da área extraordinária econômica e não na área administrativa uma vez que alheios também é vontade do poder concedente seguindo essas premissas e considerando as peculiaridades das concessões a procuradoria compreende que a lei 8666 é de aplicação subsidiária o que retoma mais uma vez a ideia de centralidade do contrato e exercício da governança através do contrato e portanto da aplicação subsidiária da teoria da imprevisão isto é somente quando o próprio contrato não apresentar solução para o conflito em concreto conforme já foi relatado o direito administrativo tem se afastado cada vez mais daquele viés autoritário que serviu de premissa para sua criação não se admite por exemplo o exercício da regulação por contrato e da própria regulação discricionária sem abertura para a participação democrática outro sim existe uma abertura legal para que a administração sem prejuízo da prática dos atos processuais necessários assuma posturas de negociação de autocomposição e de heterocomposição de conflitos tudo isso para que se justifique a afirmação de que a administração pública passe a exercer as prerrogativas da imperatividade e da exorbitância de forma bastante moderada e substancialmente modifada afastando assim a funcionalidade da ideia garantista do direito administrativo nessa linha lhe é caro o princípio da segurança jurídica e portanto a observância das bases contratuais a partir desta abordagem pode-se dizer que a regulação discricionária dos contratos de concessão de distribuição admite a realização de acordos para prevenir litígios inclusive acordos que operem a revisão da equação econômico-financeira dos contratos esses acordos serão salutares sobretudo no atual cenário pandêmico que nos encontramos porém é preciso destacar que qualquer acordo que venha a ser firmado pela administração com os particulares deve ser realizado em conformidade com base objetiva do contrato além disso o caráter mutável dos contratos de concessão relaciona-se diretamente com os princípios da atualidade da eficiência e da continuidade do serviço público elementos constantes do conceito de serviço adequado previstos na lei 8987 a teoria do caso base pressupõe a existência de uma alocação exante de riscos fundamentada em parâmetros de eficiência alocativa e motivada em bases técnicas há dessa forma uma exigência jurídica de otimização na alocação de riscos por essa abordagem aplicar a teoria da base objetiva do contrato significa reconhecer que a matriz de risco das concessões e a tutela do equilíbrio econômico financeiro não são institutos que se equivalem embora se relacionem esse entendimento é relevante na medida em que assumir riscos nas concessões de serviços públicos envolve planejamento de longo prazo nesse contexto a evolução dos fatos naturais e sociais compreende uma margem de indeterminação do que é impossível de ser eliminada então nenhum planejamento por mais satisfatório e perfeito que seja é apto a prever a solução para todos os problemas que se consumam no mundo real decorre desse fato que a disparidade entre as projeções teóricas anteriores e as ocorrências reais futuras podem ou não derivar de falhas de planejamento ao longo do tempo em que a tentativa de prever todas as alternativas futuras e prevenir eventuais prejuízos pode envolver altos custos de transação a esse despeito essa incompletude não deixa de ser uma característica inerente às concessões a ressaltar a importância da manutenção não apenas das condições econômicas inicialmente formatadas mas sobretudo da matriz de risco definida no contrato uma vez que é também peculiaridade das concessões a transferência de grande parte dos riscos das atividades da atividade para os privados nessa linha para revisar o contrato com fundamento na teoria da base é preciso que o evento exógeno ao contrato não tenha sido inserido na matriz de risco do contrato com imputação de ônus a parte que demanda o reequilíbrio a tutela do equilíbrio econômico financeiro do contrato é dessa forma garantida quando da superveniência de evento externo ao contrato cujo ônus não está imputado a parte que pleiteia o saneamento de suas consequências a partir da comprovação por evidências de que o contrato se encontra desequilibrado além disso é indispensável a comprovação do desequilíbrio através de evidências pela teoria da base a solução para problemas derivados das alterações supervenientes do contrato parte da distinção entre riscos e incertezas são conceitos que o direito pega de empréstimo das ciências econômicas riscos seriam aqueles fatores sobre os quais acerta o grau de probabilidade de ocorrência podendo eles serem ou não previstos ex-ante no contrato a depender dos custos de transação significa que os fatores de risco podem ser gerenciados pela parte a partir da construção de cenários ex-ante e de soluções métodos preventivos o gerenciamento dos riscos ocorre a partir de sua alocação no contrato e a sua avaliação se insere no âmbito econômico e não jurídico a contribuição do direito refere-se a disponibilização de instrumentos de prevenção a exemplo de normas técnicas e de administração dos riscos contratos seguros a tendência é a de que quanto maior forem os riscos assumidos maiores serão as projeções de lucro portanto a assunção de risco possui aspectos negativos possibilidade de gerar custos encargos ônus e positivos possibilidade de gerar receitas ganhos entre outros a procuradoria federal reitera ainda que somente surgiria o direito ao reequilíbrio se o risco do evento gravoso estiver alocada a uma parte contratual diversa daquela que sofreu as consequências da sua ocorrência assim a alocação de riscos ex-ante acende a condição de base do negócio pelo fato de o conteúdo específico do mesmo ser representado ou reconhecido por ambas as partes como um elemento fundamental e decisivo para a formação da vontade de contratar essa distribuição prévia de riscos poderia contemplar inclusive eventos extraordinários e imputar esse risco ao concessionário ou ao poder concedente conforme a ideia de eficiência ao se definir no contrato a base negocial o caso base transmuta-se num elemento que ambas as partes aceita como referência do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nessa ordem de considerações a procuradoria chama atenção para o fato de haver uma associação necessária entre concessão e transferência de risco para o setor privado concessionária ou parceiro privado uma vez que a concessão corresponde pelo menos em regra a um contrato de longa duração que reclama o investimento ou a realização de uma despesa a financiar pelo operador privado e que além disso confia a este a extrapolação de um serviço ou de uma infraestrutura assim o operador privado responsabiliza-se pelo financiamento do projeto e o retorno do capital investido provirá dos rendimentos obtidos na fase de exploração além da imposição legal é da natureza das concessões a transferência de risco de exploração para o operador privado por outro lado as incertezas englobariam os eventos exógenos cujas análises estatísticas e matemáticas não seriam capazes de apontar previamente enquanto riscos podem ser projetados e estimados as incertezas não são mensuráveis não há como averiguar a possibilidade de ocorrência de um evento incerto até porque se incerto dele nada se conhece surge então a necessidade de lidar com a superveniência dos eventos incertos e extraordinários diante do natural inacabado do inacabamento dos contratos haverá sim naturalmente um silêncio contratual sobre o que fazer para lidar com as consequências dos eventos incertos sobre as concessões dada a peculiaridade que caracteriza os eventos incertos e a sua correlação com o inacabamento contratual em relações jurídicas de longo prazo continuadas e diferidas sobretudo quando se trata de contratos complexos e relacionais como são os contratos de concessão não se pode admitir que o silêncio enseja obrigações ou direitos para qualquer das partes a regra é a de que o silêncio não seja considerado uma declaração de vontade nem mesmo tácita ou seja o silêncio não corresponde ao consentimento com efeito não se deve imputar o ônus da incerteza que tenha produzido efeitos extraordinários à concessão de forma automática ao concessionário mesmo que a lei expressamente imponha a exploração de serviços por sua conta em risco ou ao poder concedente o que está em jogo é a executoriedade do contrato isto é a sua estabilidade e a garantia de manutenção de serviço adequado por essas premissas eventos incertos exógenos ao contrato dos quais resultam efeitos extraordinários para a concessão podem demandar ajustes que por sua vez se operariam por meios diversos como revisões tarifárias extensões de prazo de execução entre outros assim a procuradoria observa que poderia afetar a equação econômico financeira dos contratos quatro tipos de eventos exógenos aqueles que são conhecidos ao menos em termos estatísticos e inseridos na matriz de risco do contrato fatores prováveis mas não definido ex ante em razão de altos custos de transação fatores prováveis previstos ou não ex ante mas extraordinário quanto aos seus efeitos e eventos extraordinários incertos também de consequências extraordinárias apenas aqueles eventos inseridos no item 1 afastam qualquer possibilidade o item 1 se refere àqueles que são conhecidos pelo menos em termos estatísticos afastam qualquer possibilidade de revisão ou de negociação das cláusulas econômico-financeiras dos contratos uma vez que isso caracterizaria a alteração da matriz de risco originalmente definida o que não é permitido rememore-se o artigo 10 da lei das concessões sempre que forem atendidas as condições do contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro e como dito o regime do equilíbrio econômico-financeiro do contrato cumpre esse papel de preservar a matriz de risco para o bem no caso de lucro ou para o mal no caso de prejuízo do concessionário portanto sob o risco de reiterar o óbvio é preciso ter em mente que não há que se reequilibrar o que não está desequilibrado quanto aos demais eventos citados acima é preciso demonstração ou comprovação objetiva com base em evidências dos efeitos dos acontecimentos extraordinários nos contratos isto é as externalidades substancialmente negativas que o evento trouxe para a concessão além disso é preciso demonstrar a impossibilidade fática de quebra do nexo causal entre o evento extraordinário e os resultados negativos por vezes os efeitos são efêmeros ou temporariamente negativos e poderiam ser compensados em janelas curtas pelos meios já estabelecidos no contrato a excluir a necessidade e a adequação da utilização de revisões extraordinárias de toda forma devido a natural incompletude desses contratos a procuradoria federal compreende que a ANEL poderá se entender necessário exercer o seu munos para realizar a regulação discricionária e estabelecer as bases em que observada a moldura contratual sempre com observância da base objetiva do negócio jurídico firmado entre as partes os contratos devem ser reequilibrados reitero que esse é justamente o objetivo da presente proposta de abertura de segunda fase da CP35 que a agência exerça sua competência quanto a regulação discricionária frente aos impactos econômicos atrelados à pandemia diante do exposto o parecer 262 conclui que a pandemia da covid é um evento extraordinário que pode justificar revisões contratuais desde que observada a base objetiva dos contratos a procuradoria reitera no entanto que é necessário que se estabeleçam parâmetros técnicos objetivos para o exercício do juízo primeiro de admissibilidade dos pleitos de revisão segundo pela avaliação com base em evidência de mérito dos efeitos extraordinários substanciais e negativos que a covid-19 possa ter ensejado aos contratos sobre o prisma de cada mercado assim cabe a anel avaliar no contexto de cada mercado se o contrato de concessão sofreu impactos significativos substanciais e extraordinários que possam comprometer a manutenção e a continuidade da prestação do serviço adequado se a anel verificar que está distante da concretização de incerteza que atinge tanto as distribuidoras como toda a economia há que se buscar identificar em termos de impacto o que é afeto ordinariamente a matriz de risco imputada distribuidora a ser suportado portanto pela concessionária e o que é além do ordinário podendo ensejar a necessidade de reequilíbrio nessa linha a revisão poderá ou não ocorrer a depender da avaliação de mérito da ANEL feitas essas considerações quanto as percepções jurídicas que devem nortear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica especificamente quanto a teoria da base objetiva do negócio passo as propostas regulatórias apresentadas pelas áreas técnicas frente ao problema regulatório nesse momento eu vou chamar a apresentação técnica realizada pela SRM Olá, bom dia a todos então o assunto é mecanismos de análise de pedidos e de reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de impactos da pandemia covid-19 em concessionárias de distribuição segundo a fase da CP35 de 2020 motivação a resolução 885 estabeleceu que a recomposição do equilíbrio será precedida de CP a ser instaurada em 60 dias a regulação do ressarcimento de custos acessórios ao consumidor de que trata o artículo NONG será precedido de CP a ser instaurada em 120 dias portanto esse assunto será tratado em uma outra AIR opções regulatórias para tratar a questão do equilíbrio econômico-financeiro não atuar agora deixar chegar em pleitos no âmbito do PROREG 2.9 que trata dos pedidos de revisão tarifária extraordinária e atuar no caso a caso aprimorar esse submódulo principalmente em relação ao atingimento dos indicadores de evidência e desequilíbrio econômico-financeiro criar um novo submódulo 2.10 para os casos não extremos que fala dos mecanismos de flexibilidade de salifário opcional porém com contrapartidas ao consumidor aprimorar os dois submódulos que a recomendação estamos trazendo o 2.9 aprimorar os indicadores econômicos-financeiros para melhor identificar os efeitos da queda de receita e estabelecer metodologias de correção por queda de mercado e queda de arrecadação e o 2.10 que fala da flexibilização tarifária com contrapartidas seguindo diversos princípios análogos ao do 2.9 então aqui o resumo é o desenho regulatório da proposta distribuidora alega desequilíbrio ela pode pedir esse desequilíbrio por meio do 2.9 observando os procedimentos mínimos de análise de reequilíbrio econômico-financeiro uma vez identificado e analisado o caso concreto e estabelecido o direito pode-se compensar parcialmente a queda de mercado ocorrida entre 2020 e 2019 a própria inadimplência e uma parcela A residual que não foi reequilibrada com recursos da conta COVID a outra opção seria a de flexibilidades tarifárias para isso haveria a separação entre contrato novo e contrato antigo para o contrato novo poderia-se diferir a PTF do cálculo do componente PD do fator X e faria a compensação também ou melhor o cálculo desse PD olhando uma janela de 2020 contra 2019 para melhor capturar os efeitos da redução de mercado em comparação ao PD hoje vigente que olha uma média móvel de 6 anos no segundo momento as contrapartidas viriam com a PTF dobrada e também olhando essa janela de um ano na perspectiva de retorno do crescimento de mercado ou um crescimento mais acelerado que o ano anterior e antecipar os ganhos de produtividade em benefício do consumidor para quem está no contrato antigo deveria haver migração para o contrato novo com a aplicação do PD imediato que é um valor menor do que o o PD do contrato vigente do contrato antigo corrigiria-se a inadimplência também possibilitaria a PTF ser igual a zero e faria a compreensão do cálculo do PD olhando a variação de 2020 contra 2019 e caso a distribuidora migrem ela mostra definitivamente que está interessada de mitigá-los em riscos de forma permanente e também temos contrapartida de longo prazo por as unidades consumidoras características intrísticas do contrato novo haveria também a PTF dobrada no segundo momento e também o cálculo do PD olhando a janela de um ano de maneira a antecipar os ganhos de produtividade na perspectiva de crescimento de mercado nesse segundo momento considerando um cenário de custos de redução de receita ou queda de arrecadação realizada na primeira fase da CP35 foi feito uma estiva na ordem de 9 bi e se houvesse uma RTE para todas as concessionárias haveria uma compensação na ordem de 3.2 bilhões portanto não há neutralidade parcela B isso não faz parte do regime price cap e também a inadimplência não faz sentido ser reequilibrada como um todo até porque ela tem um caráter transitório que se reduz ao longo do tempo bom os requisitos mínimos para ter o pídeo de revisão tarifária extraordinária analisado pelo 2.9 tem que haver um fato gerador com relação de causa e efeito com os indicadores de desequilíbrio econômico e financeiro a concessionária tem que comprovar trazer informações dos impactos dos fatos geradores na sua concessão também iniciativas que ela vem tomando para mitigar os efeitos deletérios da pandemia bem como trazer transparência para o processo levar ciência ao conselho dos consumidores por exemplo não pode alegar desequilíbrio por conta de problemas de gestão e ineficiência e nem alegar problemas de desequilíbrio por conta de parâmetros regulatórios defasados em relação a sua revisão tarifária e tem que observar prazos máximos de pedido de revisão tarifária extraordinária para parcela ver por exemplo a empresa tem até 6 meses para pedir esse requilíbrio 6 meses até a próxima revisão tarifária e lembrando que os requisitos mínimos não garantem o requilíbrio mas assim a possibilidade de se analisar o caso concreto do ponto de vista dos indicadores hoje a gente tem dois indicadores 2.9 uma em relação a dívida regulatória desvio de parcelar e gastos extraordinários de parcelar em relação a EBITDA isso não pode ultrapassar o número de 4 o outro indicador que é a relação regulatória do capital tem que ser maior que os custos da dívida regulatória mais os gastos extraordinários de parcelar B a um SPED de 1.11 a SELIC e desequilíbrio de parcelar A também a um custo de SELIC de 1.4 tem que ficar dentro desse valor esses juros tem que ser menor do que a relação do capital regulatório mas por conta da pandemia alguns ajustes se fazem necessários nos indicadores o primeiro os efeitos dos recursos recebidos pelas concessionárias da conta COVID que vai neutralizar total ou parcialmente o desequilíbrio de parcelar adicionar o efeito da inadimplência regulatória a gente está chamando de regulatória que deve ocorrer nos próximos meses que já está ocorrendo mas olhando de uma maneira regulatória comparativa entre as empresas que vai gerar um desequilíbrio de curto prazo ela tem dívidas o consumidor tem dívidas com a concessionária e de certa forma isso pode ser enxergado como uma dívida que a empresa teria que captar de curto prazo teria aí os recursos extraordinários de parcela B para aquelas empresas que anteciparem o ativo regulatório e na parte inferior aqui da fração teríamos que adicionar também a receita e recuperar a regulatória decorrente da pandemia que afetaria de maneira permanente o resultado da empresa por isso que estaríamos deduzindo do ebite regulatório outra alteração é no cálculo do ebite regulatório em vez de considerar a relação do capital a QRR e o KM multiplicado para o mercado nos últimos 12 meses faremos aí a parcela B dos últimos 12 meses deduzindo o custo operacional do último processo tarifário de maneira da maior sensibilidade da variação de mercado no ebite regulatório só ressaltando aqui que no caso da média de investigatória olharíamos um aid de um ano o envencimento das faturas não pagas durante um ano no caso da receita recuperável regulatória seria um aid de 5 anos para isso teríamos que fazer algumas estimativas bom fizemos até alguns cenários do que poderia ocorrer até o final desse ano em termos de atingimento ou não dos gatilhos de evidência desequilíbrio econômico financeiro então numa situação basal tem uma relação de dívida e bíte para todas as empresas que não ultrapassam o valor de 3 com a perspectiva de redução de mercado e um efeito de 1.2 bi aumentaríamos um pouco essa relação mas a relação mais forte vem decorrente da receita recuperável regulatória deduzindo o EBIT regulatório das empresas e aí já teríamos uma empresa estourando o indicador adicionando aí também a inadimplência de curto prazo nos últimos 12 meses ou melhor imaginando ao final do ano olhando 12 meses para trás adicionaríamos 5.1 bilhão até o momento continuaria isso apenas com uma empresa estourando o indicador isso tudo partindo do pressuposto que não teria antecipação de parcela B e também toda parcela A seria corrigida por conta dos recursos da conta COVID porém caso não houvesse o estabelecimento da conta COVID teríamos aí em torno de 12 empresas estourando o indicador seria uma situação bem mais complicada mas graças ao empenho dos agentes envolvidos essa injeção de liquidez traz bastante tranquilidade para as concessionárias até o final do ano um pouco de contexto falando aqui da queda de arrecadação da inadimplência ela foi tratada como uma análise de curto prazo para balizar o empréstimo só que essa análise de curto prazo não é apropriada para o indicador e para estabelecer o reequilíbrio da inadimplência de médio e longo prazo só sabe que a receita recuperava após 5 anos de faturamento então o efeito da COVID começou em março e perspectiva até dezembro de 20 só será plenamente conhecido na receita recuperava em 2025 bom a distribuidora provisoriamente teve aí um pouco mais dificuldade talvez de realizar ações de cobrança por conta da suspensão de fornecimento por inadimplência por outro lado a lei 13.982 instituiu o assílio emergencial injetando liquidez na economia e facilitando com que as pessoas tivessem recursos disponíveis para pagar as suas contas de maneira geral lembrando que as distribuidoras já tem receitas recuperáveis nas tarifas claro que existe uma defasagem em relação ao período atípico metodologia vigente é feita para tempos normais a atualização da base está ocorrendo esse ano porém a revisão metodológica é 2023 lembrando que a gente só vai conhecer plenamente os efeitos da pandemia em 2025 e a atoração metodológica não afeta não tem efeitos imediatos para quem está no contrato antigo só nas revisões tarifárias então o que a gente precisaria entender melhor ou estimar qual que seria esse impacto no indicador das empresas e qual que seria o próprio reequilíbrio delas caso assim precisasse então primeiro a gente teria que estimar esse de 5 anos a gente poderia fazer isso para cada um dos meses de 2020 a gente olhando lá uma situação em março de 2021 por exemplo após 12 meses de efeito da pandemia receberíamos essas curvas por distribuidora por classe de consumo então teríamos 12 curvas de envelhecimento da fatura então imaginando aqui uma situação em março de 2021 um pedido de reequilíbrio sendo feito em março de 2021 teríamos arrecadado até janeiro de 2021 das faturas de março com esses com esses pontos poderíamos estimar qual que seria o age de 5 anos dessa fatura com base nas curvas típicas de age das distribuidoras hoje a gente tem uma base de dados bastante vasta do age de faturas das distribuidoras que está pública na CP 29 de 2020 e com base na taxa de decaimento dessas faturas não pagas a gente consegue estimar qual que seria esse efeito residual no quinto ano um ponto aqui importante é que as distribuidoras fazendo esse pedido de reequilíbrio em março de 2021 a gente estaria estimando qual que seria a receita ele recuperava para fins do indicador do 2.9 porém caso haja a necessidade de reequilíbrio aguardaríamos até dezembro de 2021 para fazer essa projeção final do age do mês 49 a 60 de maneira a gente ter dados mais precisos e valores mais próximos do que venha acontecer no final dessa cauda então outro ponto a se observar é qual o percentual de receita reverável para fins de equilíbrio devido à pandemia então digamos que essa curva já tenha que a estimação desse 25 anos já faríamos assim vamos dizer a comparação entre as empresas conforme o submódulo 2.2 do PRORET isso tudo tem que ter caráter regulatório e aí descontaríamos um percentual que já se encontra na tarifa então essa diferença seria aplicado mês a mês nos meses de 2020 lembrando que captaríamos curvas de 12 meses de referência de 2020 então para cada mês faturado a gente subtraria os componentes cobertos pelo empréstimo sobre a contratação CVA em carros e parte da parcela B antecipada mas ao fazer esse cálculo as empresas não poderiam conseguir arrecadar mais do percentual estabelecido sim mas aqui não se fala em neutralidade de receita recuperável a distribuidora pode não conseguir recuperar o percentual estabelecido porém é interessante que a distribuidora recupere mais do percentual estabelecido porque essa informação será utilizada em uma próxima revisão e se esse número for baixo vai ser perdão efeitos efeitos benéficos para o consumidor e indicar que a próxima revisão da RI será em 2025 e não em 2023 fato gerador ainda da queda de arrecadação aqui a gente está propondo umas equações de máximo esforço para evitar vamos dizer assim um risco moral por parte de alguma concessionária que não esteja se esforçando suficiente para reduzir a inadimplência ao longo do tempo então a ideia aqui é comparar curvas de envelhecimento da própria concessionária por exemplo se abril de 20 foi muito gravoso ao contrastá-lo com novembro de 20 a expectativa é de que novembro de 20 revele proporcionalmente menor inadimplência e aí faríamos comparações entre trimestres de faturas não recebidas então por exemplo se a mediana do segundo trimestre após transcorrido um mês for maior que a mediana do terceiro trimestre é transcorrido um mês então a gente verifica que ao longo do tempo a distribuidora tem reduzido a inadimplência de tal maneira que cada trimestre subsequente tem que ter uma mediana menor do que o trimestre anterior sempre olhando claro os mesmos prazos pós pós trimestre então caso alguma dessas equações sejam pelo menos três equações sejam violadas ela demonstraria que não estaria comprometida com a redução da análise de imprensa que poderia afetar na análise do mérito do reequilíbrio econômico financeiro segundo fato gerador queda de mercado lembrando que as distribuidoras já tem componente PD no fator X da tarifa que modula de certa forma o risco mercado no regime price cap a alteração no sinal 2.5 não tem efeitos imediatos então quando se calcula um novo IPD ele não afeta o cálculo dos processos tarifários para quem contrata antigo de maneira imediata só nos períodos de revisão os contratos novos já tem um PD garantido que se altera ao longo dos processos tarifários ele modula de acordo com a variação de mercado empresas que só lembrando que empresas pediram para ter mais risco de mercado no processo de revisão do cálculo do fator X então ele poderia hoje ser até um mecanismo que mitigasse mais risco mas ele não é até por preferência das próprias construcionárias e aqui a formulação do cálculo PD ele é formado pela produtividade do segmento de distribuição que entre 2013 e 2018 foi de 0 66,3% ao ano significa que o mercado cresceu nesse percentual acima do que os custos totais do setor tem isso aí dentro dessa formulação a variação de mercado de uma determinada concessionária uma média de 6 anos em relação a variação média de mercado das distribuidoras que foi de 1,52% e isso aí essa diferença será multiplicada é multiplicada pela 0,31% que vai aumentar ou diminuir a PTF daquela concessionária de acordo com a sua variação de mercado em relação à média do setor em alguns outros pontos vou fazer a dor 2 aqui no projeto atual ele tem uma formulação um pouco diferente ele está mais alta a PTF é de 1,53% e aí também tem outros dois fatores que modulam o valor da PTF que é a variação de mercado em relação a uma média e a variação de unidades consumidoras em relação a uma média de 3,39% no PD vigente como foi falado anteriormente a gente só modula a PTF com base na variação de mercado aí no caso olhando uma variação de 6 anos e o que está sendo proposto para fim de correção da queda de mercado é simplesmente uma alteração do cálculo do componente do cálculo do PD do fator X ao invés de olhar a variação média de 6 anos a variação de 1 ano de tal maneira que a gente consiga captar com mais sensibilidade variações atípicas de mercado aqui só para feitos de simulação caso todas as empresas do contrato antigo tivessem essa correção conforme essa formulação proposta seria uma correção de 260 milhões dentro de uma perda de próximos 600 milhões também na mesma ordem de grandeza do contrato novo bom alguns outros pontos importantes no sumador 2.9 do PRORET é quanto a correção do desequilíbrio então ele diz o seguinte se tiver desequilíbrio de parcela A mais parcela B né e estourar essa relação de india elíquida superar o valor de 4 corrige-se primeiro da parcela A e se as fosse diferente para cumprir o indicador poderia ser já se dado por satisfeito porém é possível também corrigir a parcela B menos o indicador a deixar de ser descumprido mas isso tem que levar em consideração a intensidade do desequilíbrio da parcela B da variação de mercado e do prazo restante para a próxima revisão tarifária e isso pode resultar na correção da parcela B mesmo que os indicadores 1 ou 2 sejam cumpridos após a correção da parcela A então a ideia é manter esse conceito de que a correção da parcela B por redução de mercado ou por outra situação ela não é automática é importante que se observe o prazo para a próxima revisão então empresas que estão no início do ciclo revisional e tem uma queda de mercado tem uma situação bem diferente de uma empresa que está há poucos meses na próxima revisão tarifária então não tem jeito tem que olhar o caso concreto bom outro ponto da questão do desequilíbrio é quando se traz desequilíbrio de parcela B o PRORETE fala que corrige essa parcela B atualiza a parcela A e aí o que a gente está propondo é desde que a análise da intensidade dos equilíbrios de parcela B da variação de mercado e do prazo restante para a próxima revisão tarifária também indique a necessidade de correção ao mesmo conceito anterior também pelos mesmos motivos a questão do prazo da própria intensidade da queda da parcela B ou dizer que da parcela B tem que ser levado em consideração e por outro lado recomenda-se que corrija-se a receita recuperável uma vez constatado desequilíbrio até porque o prazo para que esse efeito da pandemia chegue no final da cauda em 5 anos depois altere a metodologia e isso vire um componente tarifário esse delay pode ser bastante grande e não faria sentido esperar tanto tempo então aqui é uma proposta de uma regra nova bom quanto ao 2.10 que seria o mecanismo de flexidade tarifária opcional também teria que ter um pleito do agente conforme o 2.9 tem que ter transparência como o 2.9 os fatores geradores seriam limitados a queda de arrecadação e queda de mercado aqueles que tiveram relação exclusiva com o COVID esses pedidos só poderiam ser protocolados entre 1º de março e 30 de abril de 2021 para evitar análise eterna de pleitos relativos à pandemia se é necessário a equilibrada tem que ser feito mais próximo do fato gerador e se for fora de vigência ou fato gerador diferente definido acima pode-se utilizar o 2.9 lembrando também que não há neutralidade para a queda de arrecadação ou queda de mercado é um mecanismo opcional e que precisam ser oferecidos ou contrapartidas para os consumidores então outra questão do mecanismo de flexibilidade opcional seria a opção por migrar de contrato a distribuidora que optar para fazer isso teria o direito a um PT um outro componente de produtividade um valor mais baixo sairia de 1.53 para 0.66 a componente a PTF desse componente PD e queria que acrescentar uma cláusula do contrato novo imediatamente assinatura do contrato e diferimento também da própria PTF no caso ela poderia ser zero logo de partida tá dando que a PTF avalia os ganhos de produtividade do setor como um todo e no ano de 2020 espera-se que haja baixos ou perda de produtividade devido aos efeitos da pandemia por isso faria sentido em conceder esse diferimento a distribuidora pode solicitar que essa PTF seja gerada pelo período de um ano como foi falado porém no segundo momento ela seria dobrada seria de 1,32% exigindo da distribuidora aumentos de ganhos de produtividade mais rápidos em períodos em que a pandemia já estivesse sido arrefecida também seria possível fazer uma outra alteração no cálculo do PD que ao invés de olhar essa janela de 6 anos para a questão da avaliação do mercado olhar uma janela anual de tal maneira a poder corrigir de uma maneira mais apropriada nos efeitos de redução de mercado por conta da pandemia e aqui só alguns números né então essa tabela mostra que se uma empresa está migrando do contato antigo para o novo no cenário base ela teria um PD fixo né de 1,13% em 2021 e 2022 e à medida que a gente vai agregando as flexibilidades no cálculo do PD ele vai ficando mais negativo em 2021 de tal maneira que essa parcela B seria aumentada né quando o PD é negativo ela aumenta a parcela B sendo que no segundo momento em 2022 por conta das contrapartidas esse PD seria cada vez mais positivo reduzindo mais a parcela B e antecipando um ganho de produtividade para o consumidor nessa segunda parte apenas os desvios de cada um desses cenários em relação ao cenário base de tal forma que quanto mais negativo maior a correção da parcela B em favor da concessionária e quanto mais positivo no segundo ano maior a correção da parcela B em favor do consumidor isso tudo comparando com o cenário base aqui um pouco das diferenças contratuais o contrato antigo a parcela B sai por diferença as receitas recuperáveis ela também ela é blindada na parcela B da revisão outras receitas e outras passagens de demanda também é calculada na revisão e fica blindada nessa parcela B e o PDF fixo isso tudo traz maior risco do negócio para o funcionário porque tem maior descasamento entre receitas e custos por outro lado o contrato novo estende-se o conselho de neutralidade de parcela A para toda a parcela A então isso evita os efeitos de crescimento ou decrescimento de mercado no cálculo da parcela B a parcela B não é mais por diferença no caso as receitas recuperáveis ela é calculada em todo o reajuste tarefara então ela tem uma atualização mais rápida as outras receitas e outra passagem de demanda também ela é calculada em todo o processo então toda vez que essas receitas aumentam esse benefício para o consumidor é repassado de uma maneira mais rápida e temos o cálculo dinâmico como já foi falado ele modula de acordo com o mercado olhando a janela de 6 anos isso tudo traz menos risco do negócio para o concessionário do contrato novo e tem a questão aí das clausas de sustentabilidade de continuidade do serviço que exigem mais qualidade do serviço prestado e mais comprometimento do concessionário com a concessão então o contrato novo tem uma série de benefícios e aí quase terminando aqui um resumo dos efeitos de cada um dos mecanismos e das opções então já foi falado aí no caso da RTE que tem uma perda estimada de 600 milhões para uma correção de 260 milhões da parcela B e no mecanismo de flexibilidade opcional à medida que você vai flexibilizando o cálculo do PD você sai de um benefício de 250 milhões para 780 milhões em contrapartida em 2022 esses valores eles seriam revertidos ao consumidor tá lembrando aqui se a distribuidora do contrato optar pelo mecânico de flexibilidade migrando de contrato ele teria na nossa proposta essa migração para o contrato com o cálculo do PD variando de um ano para o outro e a PTF igual a 0 isso em 21 e 22 só transitoriamente teria direito também ao cálculo da inadimplência o requerido da inadimplência da ordem de 1.5 bi para uma perda de 3.4 bi para o contrato novo se ele optar pelo mecanismo opcional ele teria sua direita apenas a modulação da produtividade no tempo em 21 e 22 de tal maneira que como ele já está em um ambiente regulatório com menos risco não faria sentido fazer esse requilíbrio da inadimplência e abaixo só algumas tabelas que traz alguns parâmetros que foram utilizados para fazer as simulações tanto de inadimplência de receita recuperável quanto de variação de mercado esperada nos próximos anos e por fim como regra de aplicação no 2.9 sugere que não se aplique um RTE de maneira imediata caso aconteça de aprovar o direito e se aplique aos efeitos financeiros no processo tarifário subsequentes indicar que os pleitos devem ser feitos preferencialmente a partir de março de 21 quando será possível enxergar o efeito dos 12 meses de faturamento no ano da pandemia prevê também que a correção da receita recuperável concorreria só em dezembro de 21 quando teriam mais pontos na curva de envelhecimento antes de fazer o cálculo final e o reequilíbrio final da inadimplência no caso do 2.10 também não haveria necessidade de aplicar imediatamente mas aprovar o direito e aplicar no processo tarifário subsequente ressaltando que o PD do próximo processo tarifário devia ser substituído pelo mecanismo pleitos deveriam se restringir a março e abril de 21 e também a correção da receita recuperável deveria olhar a partir dos dados recebidos até dezembro de 2021 em termos de aplicação da correção da parcela B ela entraria como econômico e no caso da receita recuperável como componente financeiro por um período de apenas 12 meses agora é isso agradeço a atenção a todos e bom trabalho agradeço a apresentação realizada pelo Vitor ele passou por todos os aspectos da proposta metodológica trazida sendo assim vou passar direto para as conclusões do voto o problema regulatório hora em análise recai sobre a necessidade de uma regulação específica para o artigo 6º do decreto 10.350 que seja capaz de avaliar os impactos da Covid no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica reitero que o presente voto trata da abertura da segunda fase da CP35 por meio do qual sugiro que a diretoria colegiada venha submeter relatório de AIR e a minuta de resolução normativa apreciação da sociedade para envio de contribuições as quais são imprescindíveis para a devida regulamentação do artigo 6º do decreto 10.350 a despeito da resolução normativa 798 de 2017 indicar como regra a necessidade de AIR previamente à expedição de ato normativo pelo ANEL o artigo 5º em seu parágrafo 3º inciso 4º prescreve que quando aprovado pela diretoria o relatório de AIR poderá ser submetido à consulta pública em conjunto com a minuta de ato normativo cabendo assim contribuição a ambos sobre a consulta pública a lei 13.848 de 2019 estabelece que o início se dará após a publicação do respectivo despacho ou aviso de abertura no diário oficial da União e no sítio da agência na internet tendo em vista a relevância frente à necessidade de uma solução célere para o tratamento do desequilíbrio econômico em razão da pandemia motivada por solicitação formal encaminhada pela Abrad proponho que para o caso em tela a realização da consulta pública seja feita no período de 30 dias a regulamentação do citado artigo 6º conforme mencionado requer primeiramente um alinhamento conceitual e jurídico quanto as previsões legais e contratuais sobre a recomposição do equilíbrio econômico financeiro desses contratos em razão específica da pandemia de covid a Procuradoria Federal por meio do parecer 262 compreende que a pandemia é um evento extraordinário que pode justificar revisões contratuais desde que observada a base objetiva dos contratos para tanto é necessário que se estabeleça parâmetros técnicos objetivos para o exercício do juízo primeiro de admissibilidade dos pleitos de revisão seguido pela avaliação com base em evidências de mérito dos efeitos extraordinários substanciais e negativos que a covid possa ter ensejado as concessões sob o prisma de cada mercado assim cabe a ANEL avaliar no contexto de cada mercado se a concessão sofreu impactos significativos substanciais e extraordinários que possam comprometer a manutenção e a continuidade da prestação do serviço adequado se a ANEL verificar que está diante da concretização de incerteza que atinge tanto as distribuidoras como toda a economia há que se buscar identificar em termos de impacto o que afeta ordinariamente a matriz de risco imputada à distribuidora a ser suportado portanto pela concessionária e o que é além do ordinário podendo ensejar a necessidade de reequilíbrio nessa linha a revisão poderá ou não ocorrer a depender da avaliação de mérito da ANEL à luz dessas considerações jurídicas o relatório de AIR número 7 verifica os mecanismos tarifários existentes para então analisar alternativas regulatórias capazes de recepcionar os pleitos de desequilíbrio econômico financeiro advindos de fatos geradores decorrentes da pandemia o relatório traz quatro opções regulatórias apresentadas pelo Vitor que são viáveis de serem implementadas para conferir maior segurança ao segmento de distribuição de energia elétrica como o Vitor citou a primeira opção seria não promover aprimoramento na regulação vigente aguardar a chegada dos pleitos de RTE atuar os pontos concretos aprimorar o submódulo 2.2 do PRO-RETE para casos extremos de atingimento de gatilho de desequilíbrio criar um submódulo 2.10 do PRO-RETE para casos não extremos que não atinjam o gatilho de desequilíbrio mas também que a gente entenda que tenham fatos geradores e que eles estejam associados aos efeitos da pandemia de COVID e aqui a gente denominou esse mecanismo como um mecanismo de flexibilização tarifária opcional com contrapartilho então seriam duas maneiras e a opção aprimorar o submódulo 2.9 do PRO-RETE e criar o submódulo 2.10 como é a alternativa sugerida pela SRM então aqui a gente está falando de dois de duas possibilidades de recomposição uma por meio do 2.9 com aprimoramentos para avaliar esses aspectos da COVID e que necessita de acionamento de um gatilho e uma segunda opção de recomposição que é por meio do MFLEX que é esse mecanismo de flexibilização tarifária opcional e não necessita de algum gatilho então da análise das alternativas como mencionado a opção D que comporta a opção B e C se apresenta ou seja aprimorar o 2.9 e criar o 2.10 apresenta como a mais adequada para tratar o problema regulatório em debate nessa opção regulatória reequilíbrios tarifários diferentes são conferidos a depender da magnitude do desequilíbrio demonstrado pela distribuidora submódulo 2.9 com gatilho de desequilíbrio seja atingido ou futuro submódulo 2.10 do PRORET caso o gatilho de desequilíbrio não seja atingido de maneira resumida a opção regulatória proposta possibilita que os impactos da pandemia de covid nas concessões de distribuição sejam tratados de duas formas por meio de revisão tarifária extraordinária condicionado ao atingimento de indicadores de desequilíbrio ou por meio do mecanismo de flexibilização tarifária opcional condicionado à contrapartida para os consumidores nos dois casos as metodologias buscam reduzir os efeitos da queda de arrecadação e redução de mercado com base nos princípios econômicos do segmento de distribuição fundamentados na regulação por incentivo e no modelo de regulação pelo preço a proposta calcada nos contratos de distribuição e na observância da legislação de regência desses contratos traz medidas necessárias para o enfrentamento dos impactos da pandemia sem desvirtuar a matriz de risco das concessões e respeitando a base conceitual da regulamentação setorial então dessa forma eu entendo a ver no encaminhamento que submeto a esse colegiado o equilíbrio necessário entre a sustentabilidade das concessões de distribuição e o cuidado com os consumidores de energia elétrica também fortemente impactados pela pandemia passo então o dispositivo de voto diante do exposto que consta do processo 48.500.0028.46 2020-21 voto por instaurar segunda fase de consulta pública número 35 na modalidade de intercâmbio documental com duração de 30 dias no período de 19 de agosto a 18 de setembro de 2020 com visto para colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de resolução normativa que regulamenta o artigo 6º década 10.350 o qual dispõe sobre os impactos da pandemia de covid-19 no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica é o voto em discussão a matéria bem eu parabenizar a diretora Elisa pela proposta de voto gostaria de parabenizar e saudar o doutor Ricardo Vidinich presença marcante e assídua em nossas reuniões públicas principalmente quando temas estamos discutindo temas associados ao consumidor de energia elétrica também gostaria de cumprimentar a realidade parabenizar o belíssimo parecer elaborado pela procuradoria federal e de lágrima da doutora Bárbara Sena coordenadora do núcleo de energia e também do doutor Cid Aragão doutora Mariana Silva doutor Marcelo Escalante doutor Eduardo Estevam e que fora aprovado integralmente pelo procurador geral da ANEL também parabenizar a todo o trabalho feito pela SRM SGT e SFF na nota técnica que fora elaborada pelas áreas farei aqui apenas alguns comentários muito gerais uma vez que a doutora Elisa foi bastante exaustiva na proposta que ora apresenta esse colegiado temos um cenário de fato de bastante excepcionalidade ocasionado pela pandemia global da Covid-19 com severos em toda atividade econômica em relação de emprego renda das famílias o governo federal atuou de forma bastante intensa seja por meio de política monetária redução de juros política fiscal elevação da dívida para socorrer as famílias mais vulneráveis e também a atividade econômica também destacar compra de ativos por meio de bancos centrais dívida e equity tudo isso com o objetivo de colocar maior liquidez no sistema financeiro nacional também destacar que não foram poucas as ações do congresso nacional de forma articulada com o governo federal e também os governos estaduais e municipais todos juntos aí nessa grande jornada nessa grande empreitada que é as ações para combater a Covid-19 os diversos setores econômicos foram atingidos de forma distinta desde setores severamente impactados e aí o doutor Ricardo colocou aí a foto dos aeroportos dos centros comerciais onde se podemos ver de forma bastante entristecida a paralisação da atividade econômica e de alguma forma também algumas oportunidades surgiram e nós agora estamos fazendo uso de uma delas que é o uso de meios digitais para as pessoas se relacionarem isso trará seguramente um outro paradigma nas relações sociais e comerciais no futuro aí antecipando a era Jetson onde as pessoas estão cada vez mais digitais falando por meio de webinars e tudo mais e aqui trazendo especificamente para o setor elétrico claramente a gente percebe que a estratégia de enfrentamento ela foi dividida em três frentes a primeira delas relacionada a preservação da essencialidade do serviço de energia elétrica e isso aos consumidores e também as atividades consideradas essenciais e aí a gente pode destacar o amparo que foi feito para as famílias de baixa renda com a gratuidade do pagamento da energia elétrica por meio de aporte da União no valor aproximado de um bilhão de reais também destacar a proibição do corte por inadimplência durante esse período de três meses e que fora depois prorrogado por mais um mês tanto aos consumidores residenciais como também aos serviços essenciais a segunda frente que teve um grande sucesso que foi a implantação a estruturação da conta covid que equacionou o problema financeiro e aí não é demais destacar que foi uma ação bastante rápida e fora o primeiro setor de infraestrutura com uma solução vamos dizer assim estruturada para o primeiro para o enfrentamento à crise e aí destacar também que como a doutora Elisa trouxe trouxe alguns números bastante relevantes é que nós tivemos de fato em alguns momentos críticos ali da crise redução por exemplo de 13% da energia injetada nas distribuidoras quando comparamos 2019 também olhar o outro lado que agora em meados de agosto já estamos em patamares equivalentes ao ano de 2019 e inclusive com algumas perspectivas de crescimento que é o que nós entendemos como bastante importante para o momento que estamos vivendo ou seja já mostra uma recuperação e a terceira frente é essa que agora estamos debruçados com relação à discussão do reequilíbrio econômico financeiro e aqui alguns pontos muito bem já trazidos pela diretora relatora que eu apenas gostaria de repisar para que fique aí bastante registrado para a etapa de discussões que serão que ocorrerão agora durante a consulta pública primeiro separar o extraordinário do ordinário isso a procuradoria federal colocou de forma brilhante em seu parecer que o evento é extraordinário sim mas nós temos que avaliar também as suas consequências no caso concreto separar risco de incerteza ou seja sabemos que toda atividade empresarial tem riscos e distribuir energia elétrica não é diferente deve haver portanto devemos ter cuidado na separação do que é risco inerente atividade concedida e o que é incerteza que é desconhecida e não precificada e que fora trazida pela pandemia separar o econômico financeiro essa discussão já foi muito exaustiva nesse colegiado e fico bastante satisfeito que ela hoje vamos dizer assim de forma muito clara está bem separada e bem compreendida por todos nós aqui do colegiado nexo de causalidade ou seja deve haver uma clara correlação entre o evento a pandemia e a consequência do evento para atividade de distribuição com o objetivo de não confundir conceitos e adentrar em reequilíbrios que não guardam relação de causalidade com a pandemia por óbvio nós sabemos que temos em uma atividade de distribuição alguns segmentos que sofreram mais com a redução do consumo de energia elétrica como temos concessionárias que pela sua tipicidade de mercado teve impactos diferentes na crise então razão pela qual nós não podemos tratar com remédio único para os consumidores uma vez que o sintoma da doença e aí estamos falando de pandemia essa analogia é bastante é bastante aderente ou seja a covid-19 por exemplo ela acomete muito mais gravemente alguns algumas pessoas em outras ela não tem esse efeito tão devastador então se pudermos usar essa analogia acredito que nós seremos bastante exitosos nesse processo o remédio que nós vamos tratar ele tem que ser único em alguma medida mais personalizado terá que ser mais adequado a cada tipo de concessão que que tem a sua particularidade como já falamos outro ponto também muito bem repisado pela procuradoria federal pelas áreas técnicas e que foi trazida pela doutora Elisa é que nós temos que preservar os incentivos ao serviço ou seja preservar os incentivos à eficiência não é possível que qualquer reequilíbrio tenha que se basear em ações diferentes da regra e do espírito que é a regulação por incentivos da agência muito especificamente também para o segmento de distribuição que tem o risco um risco maior na prestação do serviço o desempenho é distinto entre as empresas como já falado o regulador tem e deve atuar para que os mais eficientes retenham parte dos ganhos e os menos eficientes não possam repassar as suas ineficiências para os consumidores foco em produtividade e não no comportamento do mercado o debate não deve se restringir ao comportamento do mercado não faz sentido falar como a doutora Elisa já trouxe em neutralidade ou lucros cessantes aqui devemos nos preocupar com a produtividade ou seja quanto do choque do lado da receita pode ser absorvido com ações gerenciáveis como redução dos custos operacionais e dos investimentos e aí uma rápida avaliação em alguns resultados já publicados pelas empresas notam-se claramente uma resposta das empresas ao momento de incerteza e risco que tivemos com redução de investimentos como também com redução dos seus custos operacionais simplicidade e aí a gente viu que a proposta das propostas das áreas técnicas elas têm propostas bastante elaboradas bastante rebuscadas e bastante rigorosas sob o ponto de vista metodológico em algum momento nós teremos que verificar o custo de tentar aplicar uma metodologia que seja mais complexa ou eventualmente adaptar aquelas metodologias que já temos de forma consolidada na nossa regulamentação ordinária então são esses os meus comentários eu faria apenas mais um apontamento se seria possível em um voto tão bem elaborado como da doutora Elisa que seria no seguinte sentido de considerando a relevância do assunto considerando a sua abrangência eu sugeriria eu gostaria de colocar aqui ao colegiado que nós respeitássemos o prazo previsto na lei de 45 dias e a proposta que a doutora Elisa traz é de 30 dias então entendo a urgência e a necessidade que temos de pautar de deliberar rapidamente o assunto mas pondero-se 15 dias a mais a gente não poderia também alcançar os mesmos resultados então senhores diretores são esses os meus comentários mais uma vez parabéns diretor Elisa pelo brilhante voto bom também parabenizo a diretora Elisa relatora dessa matéria pelo voto que acabou de promover um voto extenso mas muito bem fundamentado acredito que a situação demandava um voto bem fundamentado até para que o mercado tenha clareza de como a Anel pensa então a diretora Elisa colocou de maneira muito objetiva as balizas que vão travar essa discussão com a sociedade acredito que o grande desafio o que temos será ter a clareza o que é que é o risco ordinário e o que é que é o risco extraordinário do negócio esse vai ser o grande debate que com transparência diálogo nós vamos travar no âmbito dessa audiência pública e eu chamo atenção também a última frase do voto que a diretora Elisa acabou de proferir onde coloca que o cuidado com os consumidores de energia elétrica deve ser observado pois também esses foram fortemente impactados pela pandemia então a Anel na condução desse processo vai exercer mais uma vez aquilo que está em sua missão institucional e que também vem exercendo ao longo do tempo é buscar o equilíbrio buscar o equilíbrio entre os agentes de mercado e os consumidores de energia elétrica com amplo respeito aos contratos pactuados disso os senhores tenham certeza porque na casa da regulação contrato é respeitado esse é um é um bem é um valor maior nosso mas temos aí doutor Sandoval questionou o prazo aqui da audiência pública nós temos o seguinte dilema temos a necessidade de ter velocidade nessa regulamentação e foi a própria Abrad a associação das distribuidoras que fez o pleito para que a audiência pública fosse de 30 dias então assim a relatora ao encaminhar por 30 dias está atendendo um pleito da Abrad mas a gente tem que só fazer uma análise de como é que está a questão temporal diretor André se permite a Abrad representante da transbordadora fez essa solicitação mas as inúteis que tive com todos os agentes que citei no relatório esse pedido também foi reiterado então existe uma uma urgência por parte dos distribuidores que a gente delibere isso quanto antes dada a situação ativa que a gente está vivendo por isso que foi sugerido o prazo de 30 dias acatando essa solicitação tanto da Abrad que representa as concessionárias mas individualmente das próprias distribuidoras eu não sei se o diretor Sandoval se sente confortável considerando que é um pleito das próprias distribuidoras e da própria associação que seja de 30 dias eu eu doutor André eu até mesmo considerando a grande densidade do assunto isso não é um assunto muito simples assim as distribuidoras por óbvio tem toda uma uma estrutura de análise de todas as possibilidades que estamos aqui que nós iremos aprovar e tudo mas eu fico eu fico ainda um pouco preocupado com a vamos dizer assim a pluralidade a multiplicidade de agentes que eventualmente também vão se adentrar nessas análises e aí com destaque até para os próprios consumidores suas representações de classe e eu também em função e aí como é uma questão legal é claro a lei diz que deve ser de 45 dias ressalvados motivações podem ser por um prazo menor nós fizemos audiência pública de 10 dias por exemplo ainda na vigência da lei atual mas considerando aí a grande a grande repercussão do tema eu até por uma questão de coerência eu eu sugeriria manter o prazo de 45 dias é claro que nós somos um colegiado não há nenhum problema em eu ser voto vencido em um detalhe tão pequeno mas eu reputo de muita importância para a discussão em apreço diretor sandoval se você identifica essa preocupação e acha relevante a gente usar o prazo de 45 dias eu não me oponho a acatar a sua sugestão ótimo perfeito acho que sim temos uma discussão relevante temos também a consulta pública do spread que tem que se aberta e vai ser outro debate também intenso mas vamos lá acho que foi dado apresentado para o mercado todo o material de instrução do processo foi tratado em sigilo até esse momento está na é uma prerrogativa que a que a ANEL tem e diante da agora com a deliberação e abertura da audiência pública será liberado a todos os agentes a toda a sociedade tanto o parecer da procuradoria que traz o seu opinotivo jurídico da matéria como também a nota técnica das áreas que trazem o subsídio para a cultura da audiência pública a partir de agora esses documentos estão disponíveis e podem ser requeridos por todos estão em votação eu acompanho o voto da diretora Elisa senhores diretores também acompanho o voto da diretora eu também acompanho a proposta de voto trazida pela diretora Elisa eu também acompanho a proposta de voto e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública 35 2020 com modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias tendo início no dia 19 de agosto com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de resolução normativa que regulamenta o artigo 6 do decreto 10 350 de 2020 o qual dispõe sobre os impactos da pandemia do covid-19 no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica próximo IPEM item 1 da pauta processo 48.500.0070.28 barra 2019 traço 81 assunto reajuste tarifário anual de 2020 da Celesc distribuição S.A. a vigorar a partir de 22 de agosto de 2020 diretor do relator Efraim Pereira da Cruz diretor muito bom dia saúdo a cada um dos senhores e a todos que nos ouvem nos veem processo 48.500.0070.28 2019 traço 81 o reajuste tarifário anual da companhia Celesc distribuição Santa Catarina a Celesc distribuição é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de Florianópolis estado de Santa Catarina e atende cerca de 3 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 7,9 bilhões de reais em 20 de agosto de 2019 aprovou-se o reajuste tarifário anual de 2019 da Celesc conforme resolução homologatória 2593 por meio do qual as tarifas foram em médias reajustadas em menos 7,8% o decreto número 10.350 de 2020 dispôs sobre a criação da conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 mais 20 decorrente dos efeitos da pandemia causado pela covid-19 por sua vez conforme resolução normativa 885 de 23 de junho de 2020 a agência estabeleceu os critérios e os procedimentos para a gestão da conta covid-19 ainda em maio de 2020 por meio do sorteio público fui designado relator do processo nas semanas que antecederam a presente deliberação foram realizadas reuniões com as representantes da Celesc para tratar dos aspectos dos processamentos tarifários em 12 de agosto de 20 a superintendência de gestão tarifária por intermédio da nota técnica 152 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 da concessionária e em 17 de agosto encaminhou ao conselho de consumidores da Celesc as planilhas dos cálculos conforme dispõe resolução normativa 652 de 2015 é o que nós temos a relatar senhores diretores procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator aprovação de reajuste fórmula contratual a procuradoria não tem com o que contribuir além da aplicação natural do contrato senhores diretores é o processo da 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 Celesc o reajuste tarifário anual da Celesc conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores na ordem de 8,14% sendo 7,67 em média para os consumidores conectados em alta e 8,42 para os consumidores conectados em baixa naturalmente os senhores puderam observar que isso é um efeito que o setor elétrico acompanha nas todas as tarifas do país onde ano passado a Celesc o consumidor de Santa Catarina experimentou um reajuste negativo na ordem de 7% né então é um ponto que a gente deve chamar a atenção o que ainda com a estruturação da conta da COVID devido a esse efeito tarifário de 2019 ter sido negativo ainda nós experimentamos aqui um efeito médio para o consumidor de Santa Catarina na ordem de 8% e aqui também a gente chama atenção para um ponto em que também será feita a apresentação da nossa valorosa área técnica de gestão tarifária SGT que nós ainda com reajuste na ordem de 8% Santa Catarina experimenta a menor tarifa de energia elétrica do país o que de certa forma é louvável e é o modelo que nós gostaríamos de também estar imprimido em todo o setor elétrico brasileiro então vou pedir aqui para o nosso ilustre doutor Ricardo nosso secretário geral para que coloque a apresentação técnica da SGT que poderá aí apresentar todas as nuances tarifárias que conduziram ao efeito médio na ordem de 8.14% para as tarifas de Santa Catarina Bom dia a todos meu nome é Fernando Bacin sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária e um dos responsáveis pelo reajuste tarifário anual da Celesc de 2020 a vigorar a partir do próximo 22 de agosto importante frisar que participam desse processo tarifário não somente a SGT como também a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF e a superintendência de regulação e mercado SRM a partir de agora vou apresentar aqui uma síntese dos resultados obtidos e registrados na nota técnica 152 de 2020 começamos então pelas características da área de concessão da Celesc ela atende 264 municípios do estado de Santa Catarina correspondente a 92% do estado contém 3,08 milhões de unidades consumidoras das quais 2,4 milhões são residenciais não baixa renda 37 mil residenciais baixa renda 395 mil unidades comerciais e industriais e 232 mil unidades rurais ela atende 24.765.903 megawatt hora ano de mercado dos quais 35% são consumidores livres e possui uma receita anual da ordem de 8,8 bilhões de reais de pronto apresentamos o efeito médio ao consumidor que perfaz 8,14% esse efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa sendo que os três primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A cuja variação corresponde a um efeito médio de 11,38% correspondente aos encargos setoriais no percentual de 2,11% custos de transmissão em 3,38% e custos de aquisição de energia em 5,89% em seguida temos a parcela de distribuição custos estes gerenciáveis pela concessionária que variou de forma a majorar o efeito médio em 0,54% em seguida temos os componentes financeiros contribuindo com negativos 0,64% e por fim temos o efeito da retirada dos componentes financeiros do ano anterior apurados apurados em menos 3,19% aqui é importante destacar que a diretoria colegiada aprovou e estamos considerando nos componentes financeiros o montante aprovado da conta COVID com um impacto negativo de menos 7,39% a qual iremos detalhar nos slides seguintes importante ressaltar que o efeito não é aplicado igualmente a todos os consumidores da área de concessão para os consumidores em alta tensão o efeito proposto é de 7,67% já para os consumidores em baixa tensão o efeito é de 8,42% a diferença decorre principalmente em função dos diferentes custos de transmissão alocados a cada um dos grupos nesta tabela apresentamos os encargos setoriais relacionados às políticas de governo relativas ao setor de energia elétrica aplicáveis a CELESC destaca-se aqui a redução da CDE contra a CR decorrente da quitação antecipada dos empréstimos e portanto o fim do seu recolhimento com efeito de menos 0,43% em contrapartida verificamos o impacto do aumento da CDE ao uso em 2,94% recorrente do reposicionamento dos custos nos termos da resolução homologatória 2664 de 2019 o efeito dos encargos setoriais portanto contribui com 2,11% no efeito médio ao consumidor passo agora para os custos decorrentes da transmissão de energia custos de transporte aqui importa destacar o efeito do reajuste das novas receitas anuais permitidas aplicáveis à rede básica e à rede básica fronteira estabelecida nas resoluções 2725 e 2726 de 2020 que impactam o reajuste somadas em 2,78% portanto os custos totais de transporte impactam em 3,38% o efeito médio ao consumidor nesta tabela apresentamos a composição da carteira de compra de energia da Celesc destaque-se a variação da tarifa das cotas da lei 12.783 de 2013 a qual sofreu um reajuste de 5,8% em relação ao processo anterior impactando em 2,31% no efeito médio ao consumidor final ainda importante destacar a variação da tarifa de Itaipu em 42,4% desde o processo anterior passando a tarifa de 241,4 reais por megawatt-hora para 343,68 reais por megawatt-hora com impacto de 2,49% na tarifa final ao consumidor por sua vez os contratos de compra de energia no ambiente regulado CCAR também sofreram reajuste de 10% com impacto nas tarifas de 1,53 o impacto global médio da compra de energia ficou em 5,89% apresento aqui o detalhamento da atualização da parcela B que é aquela mais diretamente ligada aos custos da distribuidora por se tratar de um contrato novo a atualização se dá por meio da aplicação da fórmula do IPCA menos o fator X temos portanto o IPCA apurado no período de 2,31% menos o fator X de menos 0,16% e ainda são excluídos do cálculo as outras receitas auferidas pela concessionária como outras receitas excedentes reativo e ultrapassagem de demanda a parcela B teve uma variação em relação ao ano anterior de 2,57% contribuindo com um impacto no reajuste de 0,54% e a participação na receita da parcela B é de 19,43% após tratarmos das parcelas A e B trataremos a partir de agora dos impactos dos componentes financeiros a serem considerados na tarifa da Celesc nos próximos 12 meses destacamos inicialmente na parte superior da tabela o abatimento dos itens de custo passíveis de consideração pela conta Bandeiras com impacto de 4,68% no valor de cerca de 369 milhões como indicado no quadro superior à direita ressalto-se que esse resultado foi significativamente impactado pela CVAESS e a CVAEER cuja apuração levou em consideração os efeitos do despacho-anel 986 de 2020 o qual determinou o repasse às distribuidoras do fundo de reserva para alívio futuro de encargos o que representou o impacto médio de menos 1,02% nas tarifas da Celesc na parte central da tabela são indicados os pagamentos de forma antecipada considerando as receitas das bandeiras tarifárias indicadas com menos 3,41% no montante de cerca de 270 milhões e também a reversão da previsão do risco hidrológico no percentual de menos 3,73% montante da ordem de 294 milhões conclui-se que a partir dessas duas medidas as bandeiras tarifárias e o risco hidrológico previsto no reajuste de tarifária anterior correspondentes em conjunto a 564 milhões são suficientes para cobrir os custos inicialmente indicados de 369 milhões restando um saldo de cerca de 195 milhões e portanto correspondente a menos 2,46% a favor do consumidor custos estes já cobertos e que estão aliviando a conta final ao consumidor neste reajuste passando para a parte final da tabela estão dispostos os custos não considerados computáveis na conta bandeiras cabe destacar nessa parte o efeito da antecipação do recebimento pela Selesc de 100% do empréstimo da conta covid representando um impacto de menos 7,38% no total estes componentes financeiros representam menos 0,64% a ser percebido pelo consumidor final por fim apresentamos uma vez mais a composição dos componentes financeiros apurados nesse reajuste e que impactarão a tarifa dos consumidores da Selesc em menos 0,64% em seu efeito médio importante destacar aqui o impacto da CVA em processamento de energia com impacto de 5,37% primeiro item da nossa tabela a alteração da metodologia de previsão do risco hidrológico impactou positivamente o reajuste e a diferença entre a reversão da previsão do risco hidrológico do ano anterior e a nova previsão foi de 0,99% em destaque aqui por sua vez o montante de empréstimo oriundo da conta covid no montante de 583 milhões de reais que auxiliam na redução do impacto em menos 7,38% ou seja caso não tivéssemos referido empréstimo teríamos um total de financeiros positivos de 6,75% e o efeito médio positivo de 15,52% tem-se então que o valor a ser considerado como componente financeiro para o período será de menos 50 milhões com impacto já mencionado de menos 0,64% neste reajuste aqui verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da Celesc nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA a variação a variação total da tarifa B1 foi de 57,26% como se verifica nas barras azuis enquanto o IGPM foi de 73,31% e o IPCA foi de 62,51% no mesmo período o impacto acumulado ficou portanto abaixo dos índices oficiais oficiais aqui apresentamos o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país a tarifa da Celesc apesar do reajuste aqui proposto ainda se manteria como uma das menores tarifas entre as concessionárias do país passando da 52ª posição para a 48ª posição saindo de uma tarifa no ano anterior de 469 reais por megawatt hora para 505 reais e 99 centavos para o consumidor B1 residencial convencional por fim apresento a composição das tarifas sem tributos e com tributos tem-se nesse gráfico sem tributos da esquerda que os custos com energia representam 48,3% os custos com distribuição 19,4% parcela essa destinada a manutenção da distribuidora os custos com transmissão 13,3% e os encargos setoriais 18,5% quando se verifica o gráfico com contributos nota-se que estes representam 26,2% e destaca-se a parcela de custos de distribuição passando a representar 14,3% valor bastante reduzido em relação às demais distribuidores com isso concluo e agradeço a oportunidade de explanar um pouco do detalhamento dos cálculos elaborados pela SGT e sugerimos a quem busque maiores informações sobre cálculo tarifário que consulte o site dessa agência na internet em www.aneel.gov.br no tópico luz na tarifa muito obrigado senhores diretores agradeço a SGT pela pela belíssima explanação e peço aqui licença aos demais diretores para passar diretamente para o dispositivo de voto conforme bem colocado ainda com o reajuste nessa casa a Celesc ainda se encontra como uma das tarifas mais baixas do país não é desejável nesse momento de crise a gente ter reajuste nesses patamares mas a gente observa que a conta Covid ela teve uma função essencial para redução da tarifa mas também ainda tivemos outros componentes que nos ajudaram para que a tarifa chegasse na casa efeito médio de 8.14% mas conforme eu coloquei para todos os senhores ano passado a Celesc teve um reajuste negativo na ordem de 7% negativo o que naturalmente é o que dentro do setor elétrico a gente bem conhece o efeito rebote vem no próximo ano então senhores diretores diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.57028 de 2019 traço 81 voto pela emissão da resolução blogatória conforme minuto anex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celesc distribuição a vigorar a partir de 22 de agosto de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,14% sendo 7,67% para os consumidores em alta tensão e 8,42% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Celesc estabelecer os valores da receita anual referentes às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Celesc de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão a matéria só corroborar a fala do diretor Efraim na linha de que a Celesc tem uma das menores tarifas do Brasil o processo tarifário que está sendo julgado ele fica abaixo dos indicadores inflacionários dos últimos dez anos como foi colocado o IGPM variou 73% IPCA 62% e a tarifa residencial 57% nós tínhamos em 2018 uma tarifa residencial de R$520,49 por mega hot hora na Celesc em 2019 esse valor caiu para R$469,78 e agora em 2020 retoma-se o patamar de R$505,99 é o que está em julgamento esse valor de R$505,99 ainda assim é inferior aos R$520 que eram pagos em 2018 e colocar também a importância da conta Covid nos processos tarifários como dissemos a conta Covid ela amortece a tarifa e no caso da Celesc a conta Covid contribuiu para amortecer em 7,38% a tarifa então essa conta vem operando os seus benefícios para o setor preservando os contratos da cadeia do setor elétrico e beneficiando o consumidor com amortecimentos tarifários então em votação a matéria eu acompanho o voto do diretor Efraim também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim Cruz eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual da Celesc distribuição a vigorar a partir de 22 de agosto de 2020 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,14% sendo 7,67 para os consumidores em alta tensão e 8,42 para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo Item 5 da pauta Processo 48.500.0023.92 barra 2020 traço 99 Assunto Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento para o aprimoramento das propostas apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema ONS de alterações de evidente baixo impacto nos procedimentos da rede BN 2020-2021 Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Muito obrigado Sr. Secretário-Geral Em 9 de agosto de 2019 o Operador Nacional do Sistema Elétrico por meio da Carta 628 apresentou proposta de assuntos para serem incluídos na agenda regulatória de 2020-2021 O documento encaminhou proposta de alteração dos submódulos 2.6 6.2 10.4 15.11 21.2 e módulo 4 Nas contribuições da consulta pública 22 de 2019 relativa à elaboração da agenda regulatória 2020-2021 da ANEEL o Operador Nacional do Sistema Elétrico propôs a alteração dos submódulos 2.2 2.6 4.2 6.2 11.8 15.11 e 21.2 Posteriormente o Operador por meio da Carta 108 de 27 de abril de 2020 encaminhou proposta de alterações dos submódulos 2.2 2.3 5.5 13.2 21.2 e 24.2 Em 7 de agosto de 2020 a SFE Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade encaminhou o Memorando 280 por meio do qual apresentou sua posição referente a alterações nos procedimentos de redes relacionados à gestão de recomendações e de providências e seus submódulos referenciados Em 10 de agosto de 2020 o ONS por meio da Carta 169 encaminhou proposta complementar referente ao aprimoramento de gestão de providências Em 12 de agosto de 2020 a Superintendência de Regulação dos Serviços de Eletricidade a SRG Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração por meio da nota técnica 27 desculpe 75 de 2020 emitiram análise técnica sobre as propostas apresentadas pelo ONS Em 27 de agosto o processo foi a mim distribuído Senhores diretores é o que temos a relatar Atravou aqui o micro, agora sim, Procuradoria Obrigado, Sr. Diretor-Geral Sr. Diretor, relatou aqui apenas a abertura de audiência pública Procuradoria, se necessário, poderá se manifestar ao final do envio das contribuições se houver questão jurídica no momento não há O presente voto trata das propostas encaminhadas pelo Ah, desculpe Inicialmente agradecer a manifestação do Sr. Procurador-Geral Muito obrigado, Dr. Luiz Eduardo O presente voto trata das propostas encaminhadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para alterações caracterizadas como de evidente impacto, baixo impacto nos submódulos dos procedimentos de rede relacionados à agenda regulatória 2020-2021 Encaminho este voto no sentido de instaurar consulta pública para submeter a proposta de alteração dos submódulos 10.1, 10.1, 10.3, 10.15, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 13.2, 21.2, 21.2, 21.6, 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 23.3, 24.2, 24.3, 25.3, 25.11 e 25.13 dos procedimentos de rede e autorizar de forma extraordinária antes da conclusão da CP o ONS a transferir seu sistema remoto de aquisição de dados SAR de Brasília para Recife Senhores diretores, para escrutinar aqui o voto, eu pedi uma apresentação técnica da SRT e ao fim farei aqui um pequeno comentário a respeito da proposta de voto que trago para apreciação do colegiado da ANEL Nesse sentido solicito aos préstimos do secretário-geral que por favor coloque a apresentação técnica realizada pela SRT Bom dia a todos, meu nome é Sidney Matos da Silva, especialista de regulação da SRT e este processo trata das alterações nos procedimentos de rede de evidente baixo impacto é o processo número 48500-002392-2020-99 a SRT está coordenando esse processo e conta também com a participação da SRG Inicialmente o decreto recém publicado 10.411 define no seu artigo 2º o ato normativo de baixo impacto que é aquele que não provoque aumento expressivo de custos para os agentes econômicos ou para os usuários de serviços prestados não provoque aumento expressivo de despesa orçamentária ou financeira e não repercuta de forma substancial nas políticas públicas de saúde e de segurança ambientais e econômicas ou sociais Dessa forma as alterações apresentadas para encaminhamento à consulta pública são caracterizadas como de baixo impacto porque se enquadra nesse artigo 2º do decreto 10.411 E adicionalmente existe a dispensa de análise de impacto regulatório de acordo com o decreto 10.411 quando o ato normativo for considerado de baixo impacto conforme o artigo 4º E dessa forma esse processo não está sendo considerado análise de impacto regulatório por ser considerado ato normativo de baixo impacto enquadrando no artigo 4º do decreto 10.411 As propostas inicialmente foram encaminhadas pelo NS por meio da carta 108 DTA 2020 e que afetam os seguintes sub-módulos Sub-módulo 2.2 que trata da verificação da conformidade das instalações de transmissão aos requisitos mínimos Essa proposta faz redefinição do escopo de análise do projeto básico como construído para obras licitadas e para autorizadas com impacto sistêmico identificado pelo NS ou por demanda da ANEL Em reunião interna com as áreas técnicas, especialmente SFE e SCT foi decidido que esse item, esse sub-módulo não vai constar no conjunto de itens a ser alterados por necessidade de uma análise mais profunda com respeito a essa proposta Dessa forma, o sub-módulo 2.2, proposto pelo NS, ele não está entrando nesse processo O sub-módulo 2.3 trata de requisitos mínimos para as subestações e seus equipamentos Trata-se de proposta de ajuste de texto para dar melhor entendimento sobre o requisito necessário nas especificações de transformadores de corrente Também o sub-módulo 5.5, que trata da consolidação de previsão de carga para o planejamento anual das operações energéticas A proposta desse sub-módulo se refere à alteração das datas de divulgação das projeções de carga para o planejamento anual da operação energética e revisões com a consequente disponibilização dos resultados finais Ainda nessa carta 108 do NS, a proposta de alteração do sub-módulo 13.2, que trata de requisitos mínimos de telecomunicação E a proposta visa fazer a revisão do texto sobre a localização geográfica dos sistemas remotos de aquisição de dados, o SAR, e sistema local de aquisição de dados, o SAL Hoje, no texto dos procedimentos de rede, há a exigência de que o SAR e o SAL estejam na mesma região metropolitana A alteração visa modificar, permitindo que o SAR e o SAL possam se localizar em regiões metropolitanas diferentes Já houve uma decisão da diretoria nesse sentido, autorizando o NS a mudar o SAR do Rio de Janeiro para Florianópolis e existe uma demanda ainda para 2020 da mudança do SAR de Brasília para o Recife E dessa forma nós estamos propondo que na abertura da consulta pública seja autorizado o NS a fazer essa transferência do SAR de Brasília para Recife Também na proposta dessa carta consta a alteração sob o módulo 21.2 que trata de estudos pré-operacionais de integração de instalação da rede de operação Visa alterar prazo para solicitação de estudos pré-operacionais para integração de novas instalações E ainda sob o módulo 24.2 que trata da integração de uma instalação de geração ao sistema interligado nacional trata-se de adequação do texto para deixar claro no anexo 2 daquele submódulo que a intervenção no SGI para integração de instalações de geração quem faz é o agente de geração e não a transmissora acessada Então a lista de submódulos alterados pela sacarta 108 consta o seguinte submódulo o submódulo 2.3, o 5.5, o 13.2, o 21.2 e o 24.2 Posteriormente o NS encaminhou uma outra carta a 169 DTA 2020 com propostas complementares e estas propostas são as seguintes alteração no sistema de gestão de recomendações onde o termo recomendações é alterado para o termo providências e só essa alteração afeta 23 submódulos dos procedimentos de rede Além disso, a proposta de alteração do submódulo 22.6 que trata da gestão de recomendações e das providências em andamento dos relatórios de análise a proposta visa limitar a reprogramação de prazo para atendimento das providências e fazer ajuste de prazo para emissão do relatório mensal de estatística das providências do décimo dia para o décimo quinto dia útil do mês Além disso, também propõe alteração no submódulo 25.11 Indicadores de atendimento às recomendações A proposta visa fazer ajuste na agregação dos indicadores retirando a agregação mensal e acrescentada a agregação por área de atuação Dessa forma, a lista de submódulos alterados nessa segunda carta complementar são os seguintes O submódulo 10.1 O 10.3 10.15 11.1 11.2 11.4 11.5 11.6 11.7 21.2 21.6 E ainda 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 23.3 24.3 25.3 25.11 E 25.13 A estatística, então, das alterações em todos os 27 submódulos que são os propostos, tanto na primeira como na segunda carta, no total e que perfazem 190 alterações ao todo, essas alterações, 92.1% das alterações se referem a adequação de texto, 4,2% se referem a ajuste de procedimento, 0,5% se refere a regulamento superior e essa proposta é a referente ao mudança do SAR de Brasília para o Recife, fundado na aprovação da anel anterior da mudança do SAR do Rio de Janeiro para Florianópolis e 4.2% referente a ajuste de procedimento. Então, essas são as propostas que estão sendo colocadas para a diretoria para encaminhamento de consulta pública. Muito obrigado. Bem, retomando aqui a leitura do voto, agradeço a apresentação técnica feita pelo Sidney, especialista da SRT e que foi o coordenador dessa atividade lá na unidade. Eu queria apenas destacar um único item, que foi o item 20, que é exatamente a mudança de gestão de recomendações para gestões de gestão de providências. Isso aqui, inicialmente, o que pode parecer apenas uma alteração de nome, ela tem um impacto muito relevante na própria forma de gerir esse tema no âmbito do ONS e no âmbito da ANEL. O que é que acontece com essas recomendações que nós estamos propondo mudar para providências? Em alguma circunstância operacional, seja durante uma perturbação ou seja durante alguma avaliação que o ONS identifica ou a própria ANEL, é emitida uma recomendação para que o agente faça determinado ajuste. Por exemplo, trocar uma cadeia de proteções ou fazer determinado ajuste em uma proteção ou trocar um equipamento que esteja com riscos no seu desempenho. Essa recomendação outrora é registrada em um sistema e o ONS, na regra atual, ele é permitido até duas reprogramações. E o que que acontece, tem acontecido na prática? As empresas têm, na sua grande maioria, não na sua maioria, mas num número considerável, ela reprograma aquela atividade e em alguns momentos chega no limite de reprogramação e não tem mais ali o que fazer. Então, o que nós estamos pensando é de primeiro mudar o nome de recomendação que aparentemente dá uma conotação de posso fazer ou não para providência, porque de fato aquilo ali foi identificado tecnicamente como uma ação a ser feita. E, senhores diretores, isso aqui, com a experiência que já tive quando atuei na SFE, normalmente nos eventos de perturbações, quando não é muito raro que você, ao investigar o assunto, você verifica que há uma recomendação, por exemplo, que não foi tratada no tema ou que foi postergada. Então, acho que essa sugestão aqui, que veio da área de fiscalização, também tem uma outra característica, que é mostrar um maior engajamento entre as unidades. Então, esse ponto aqui é que eu apenas destaco como ponto relevante. E, primeiro, limitar a reprogramação de prazo para atendimento às providências por motivos alheios ao agente de operação responsável. Ajuste no prazo do ONS para emissão do relatório mensal das estatísticas das providências do décimo para o décimo quinto dia útil do mês. No submódulo 25.11, indicadores de atendimento às recomendações, ou seja, ajuste na agregação dos indicadores de atendimento às recomendações, retirando a agregação mensal e acrescentando a agregação por área de atuação. O conjunto de alterações solicitadas pelo operador e reconhecidas pela SRT como de evidente impacto, podem ser classificadas de acordo com o tipo de alteração proposta, conforme gráfico a seguir e que já foi apresentado. Então, senhores diretores, eu passo agora direto à leitura do dispositivo, que é diante do exposto e considerando que consta no processo número 48.500.0023.92 de 2020, voto por abrir consulta pública pelo prazo de 45 dias para revisão do submódulo 2.3, 5.5, 10.1, 10.3, 10.15, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 13.2, 21.2, 21.6, 22.1, 22.3 a 22.7, 23.3, 24.2, 24.3, 25.3, 25.11 e 25.13 dos procedimentos de rede e, por fim, autorizar de forma extraordinária, antes da conclusão da CP, o Operador Nacional do Sistema Elétrico a transferir seu sistema remoto de aquisição de dados, SAR, de Brasília para Recife. É o voto. Em discussão? Em votação? Também acompanho o voto do diretor Sandoval. Também acompanho o voto do diretor Sandoval. Também, senhores diretores, acompanho o voto do doutor Sandoval Feitada. Também acompanho o voto do relator, que proclama que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu abrir consulta pública. Aqui vamos colocar a partir do dia 20, para dar tempo da SMA se estruturar, a partir do dia 20 de agosto, pelo prazo de 45 dias, para a revisão dos submódulos citados dos procedimentos de rede e autorizar de forma extraordinária, antes da conclusão da consulta pública, o OMS a transferir seu sistema remoto de aquisição de dados, o SAR, de Brasília para Recife. Aqui, senhores diretores. Tem uma proposição de fazer, a gente interromper a reunião e retomar as 14 horas? Pode ser? Já tem, senhores diretores. Então, vamos suspender a 30ª reunião pública ordinária. Bom almoço a todos e às 14 horas a gente retoma a sessão da reunião. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos.